Link de... O logo que mostraram é diferente do logo do Smash 4, porque no Smash 4 tinha a bolinha inclinada. Não, acho que não é porte não. Esse aí tá certinho. É o jogo da Retro Studios, inclusive. É regional ou, Luan? É regional, é. Retro Studios com Sakurai, né? Exatamente. Eu não sei se é Dream Team, mas é legal. É Dream Team sim, claro. Eu vou... Duas empresas que fizeram jogos fodas. Vou jogar aqui com o meu... De quem? Talvez. Cloud? Eu acho que todos os... Eu acho que do Third Party, tirando o Sonic, porque já tá na casa faz tempo. Acho que o mais provável de ficar é o Mega Man e o Pac-Man mesmo. E o Karech pode entrar. Para, para, por favor. Ah, eu não ligaria não. Não ligaria. Eu ia gostar. Eu ia gostar também. Você também não é purista da Nintendo, não pode nem... É, eu lembro... Não, não, não. Depois do Magic 4... Depois do Magic 4 já nem ligo mais pra isso. Nossa, a vontade de... Chocar o Luka... Luka Legend Z aqui. Falar um monte de coisa da DLC. Não gostava. Não, não podia ter Third Party nunca. Ah... Mas Tomás, pensa. Você prefere o que? Crash ou o Banjo? Banjo, obviamente. Banjo, Banjo. Por que não? É Crash. É... Mas então... Banjo, eu até entendo os caras que querem. Crash e o Jornal. Porra! Calma aí que eu não estou conseguindo entrar na internet. Não, tem que ter calma, mano. Não tem nem ele nos jogos. Eu acho... Eu acho que... E o Rayman também tem que entrar. E o Vermel. Não, para! Eu acho que os personagens... Eu acho que os personagens... Poder party. Todos estão... Tão numa boa. Com a Nintendo, assim. Porque... Eu acho que a Bioneta tem que entrar. A Bioneta tem que entrar. A Bioneta provavelmente volta. Uh... O Sonic, claro. O Sonic é personagem da Nintendo agora. Bom Camilla retweetou o Direct. Não quer dizer que a Bioneta volta. Se eu senhor tento botar a vida ao console, D-Pad. Se não ele não volta. O que... O que mais? O... A Pac-Man, Mega-Man... Eu acho que, eu acho que voltam. Tipo, não tem porque não voltar, é. E Pac-Man, a Nanko tá fazendo o jogo, se estiver fazendo de novo, volta, certo? Acho que dos 3 pares únicos que não... Que eu... Que... Eu não... Veria voltando seria o Ryu, é. O Claudio também acho que não voltam não. O Claudio eu acho que pode. Pô, eu acabei de fazer um bagulho... Eu acho que o Ryu tem mais chance de voltar do que o Claudio, tem que sair, tem que sair. Tem que sair. Pois é. Ah, foda-se. Eu quero bomber mesmo. Vem, Luan, eu tô sozinho com o cara na sala. Entra aí vocês também. Pera aí, pera aí que eu acabei de... Vem, Luan, eu tô sozinho com o cara. Olha, Vic Poc e Vic Gorg. É, vai te adicionar o cara. Pera aí, pera aí que eu acabei de... Vem, Luan, eu tô sozinho com o cara. Olha, Vic Poc e Vic Gorg. Será que ele é bom? Será que vai ser uma disputa... Massa que nem com você? Será que ele é bom? Será que vai ser uma disputa... Massa que nem com você? Eu acho engraçado que esses anúncios normalmente... Os últimos anúncios do Third Party que teve, que ninguém sabia, veio em coisa da Nintendo. Dark Souls e agora o Crash. Eu acho engraçado que esses anúncios... Meio que a Nintendo tá anunciando os bagulho primeiro do Third Party. Meio que a Nintendo tá anunciando os bagulho primeiro do Third Party. Meio que a Nintendo tá anunciando os bagulho primeiro do Third Party. Ai meu Deus, o seu cheiro vai ser muito bom. A Nintendo tá anunciando os bagulhos. Eu amo hype de Smash. É a melhor coisa do planeta. Ah, meu coração tá quente. Isso, eu tava no trailer de Smash. Eu amo hype de Smash. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É o Final Game. Quer dizer que é forte. É um forte de jogo de nato. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É o Final Game. Caraca, esse cara é muito lerdo. O cara que tá jogando comigo. Vou pegar ele de retardatário se continuar assim. Caraca, esse cara é muito lerdo. É o Resident Evil 4 do Sweet. Vou pegar ele de retardatário se continuar assim. Ah não, ele usou o Bullet Bill. Ele vai enxergar em mim. Acho legal que a primeira vez que eu venho a Nintendo dá tanto destaque com o Mario Tennis é ser muito difícil de tempo. Né? É. Acho que eles estão confiados no jogo pela primeira vez na vida. Bom, se levar em conta que não tem um jogo de tênis no mercado há muito tempo, acho que vai ter um público aqui. Né? Um público Luan. Acho que eles estão confiados pela primeira vez na vida. No caso, eu quero dizer um público tipo o Luan. O público, a única pessoa que é o público é o Luan. Caso, eu quero dizer um público tipo o público. O público, a única pessoa que é o público é o Luan. Eu gosto daquelas directs que tem coisa pra baixar logo depois que ela acaba. Não, eu achei engraçado. Ah, tu pode só comprar uma DLC que nem saiu ainda. Pfff, só sai da Q3 mesmo. Mais de ruim, inclusive, né? Ou sim, DLC, tem mais de uma DLC? Não, tinha mais de uma coisa aqui, que já dava só comprar uma DLC que nem saiu da Q3. Só sai da Q3. Ah, aquela DLC de... Essa é bem legal. Eles prometeram lore. Eu já tô feliz. Tu viu que saiu um press release? Sobre isso, vai ter mais de 80 fases. Caralho! Eu já tô feliz. Vai ter missões. Não sei o que significa missões na palavra dele, mas deve ter mais de fase. Ué, tu não tem a loja não? Sobre isso, vai ter mais de 80 fases. Caralho! Eu tô feliz. Eu tô feliz. Realmente. Passa aí em creche. Quando o Victor viajar, ele tá assim. Ah, é, é. É porque quando você viaja, você não compra, né, Victor? É. Realmente. Mas se bem que você esperar o Borgel viajar, é a mesma coisa que falar 30 segundos. Fica de semana que vem. Ah, se eu não tiver... Se eu não comprar muitas coisas... Caralho! Eu não vou fazer o mesmo amigo do Soled e a turma que vem. Caralho! Eu não acredito que isso vai acontecer. Isso é uma coisa... Caralho! Vai ter o Soled e o Soled e o Soled. Não, vai ter o Amigo também. Quem dera, né? Assim, eu tô guardando o segredo. Isso não vai acontecer. Isso é uma coisa... Nossa. Só pode jogar com ele se você salvou ele em uma single player do mundo. Ah, não. Quem dera, né? É, eu vou mostrar pra eles que ele nas minhas 30 anos. Não pode jogar com esse jogo. Ai, caralho! Só pode jogar com ele se você salvou ele em uma single player do mundo. É, não se vi que o Amigo do Detectivo Cachoeira seria o maiorzinho. Nossa. É, ele é muito grande. É, ele é muito grande. É, ele é muito grande. Ah, não. Ok. Ah, merda. Não precisava disso. Fazendo uma escurva mal feita. Caca. A Zelda com visão nova também. Ah, não. Ah, f***. Ela vai ter um golpe que ela... que ela se abaixa pra pegar umas flores e... e a bunda dela fica... ah f***. É, tá melhor. inha melhor. Tá melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Caralho! Moro! Círculo, invertei o caralho! Moro! Círculo, invertei o caralho! Pelo menos... Segundo lugar tá garantido. Calma aí. Tirar um pouco de onda aqui. Fazer esse trabalho. Esse sobre... VR. E é claro que eu vou usar o VR. Segundo lugar tá garantido. Calgan da Nankos. Faz o trabalho, né? O VR. Segundo lugar tá garantido. Calgan da Nankos. Já chegou, mas gente... O cara tá de batom. Não pode? Ah, ok. Foi embora. Só nós dois! X1. A foto do... Nossa, eu vi a foto de longe do chat. Achei estranho agora. O que é a foto do AKK? Só nós dois! X1. A foto do... Nossa, eu vi a foto de longe do chat. Ah, Smash novo! E portátil HD aí. Só nós dois! Mnado. Ah, eu quero ver Dark Souls. Eu quero testar a versão do Switch pra ver como tá aqui. Mnado. Se tiver decentinha, why not? Ah, eu quero ver Dark Souls. História do VR. A versão do Switch pra ver como tá aqui. Agora Crash... E esses acho que vão ter que Mii Fighters? Ah, eu gostaria que eles fossem menos genéricos. O jeito que tá escondido no menu, não sei nem se vai ter. Acho que vai ter sim. Eles deveriam fazer um... Um Mii mais focado no... Mais baseado nos jogos que os Mii's apareceram, né, porra. Ah, isso foi um Mii genérico, né? Que nem o Mii Furry do jogo novo. É, pois é. Você tá zoando, mas... Isso mesmo. O Mii do jogo Tomo. É, pois é. Tomo Dash Life, Mitomo... Mitopia. Ah, o Mii do Tomo. É, pois é. Tomo Dash Life... O Facebook Dark Souls falou que o Amiibo do Soler faz você ganhar o gesto do 3d6. É, eles falaram isso no... Mas tu só dá pra jogar isso no jogo? Não vi. Mas tem isso no jogo, não tem? Sim, sim. E falaram também que dá pra pegar normal. É, eles falaram isso no... Amiibo do Soler. Que dia. Lembra... Vocês lembram de quando o Amiibo do Soler foi anunciado? Naquele dia. Que dia foi louco. Foi. Lembra... Vocês lembram de quando o Amiibo do Soler foi aí? Esse dia sempre vai ser lembrado de quando o Amiibo do Soler foi aí. Mexe? Amiibo do Soler. Foi. Caralho, para de me bater, eu tô atrás já. Eu quero que você fique mais atrás. Ah é? Tá com a última volta. Falando de ligar o mal daqui. A gente tá jogando a Mario Kart já. Aham. Para de me bater, eu tô atrás já. Não, eu quero que você fique mais atrás. Não, eu quero que você fique mais atrás. Ligar o mal daqui. Aham. Não, eu quero que você fique mais atrás. Meu Deus. Esses itens estão... Não te alcançam, né? Ninguém alcança o Bowser Jr. Meu Deus. Acho que é azul. Esses itens estão... Não te alcançam, né? O Bowser Jr. É um minuto. Só assim mesmo para ganhar a luz. Como assim só assim? O Bowser Jr. É um minuto. É um minuto. É um minuto. Ah, agora entrou uma galera. Falta vocês aqui ainda. Agora? Não. Espera aí. Quando você compra o negócio do Splatoon, aparece uma caixa ali da rua. Você comprou? Não, tô vendo os caras aqui Eu vou jogar H1Z1 agora Vai jogar o que? H1Z1, que tá de grátis A camisa A camisa é em e o fone é em que existe Tem camisa? Tem camisa? Ou seja, qualquer coisa pode vir É Nossa Que isso? Nada Foi bom o Luiz? Foi Rapidinho já deu Que bom Foi bom o Luiz Luiz age em Rapidinho já deu Botando dentro na tomada Ai ai Nunca será perdoado Ai Caralho Caralho Ai caralho E daí? Tá bom, tchau Dona Inês de novo, ela voltou Nossa, ela vai acabar com vocês É boa Direct mais fraca pra 3D Só tem anúncio de direita Minha boca Nossa, ela vai acabar com vocês Pode um negócio desse? Não, mas... Pode um cara falar um negócio desse né Direct e não se mexe Acho que a Nintendo mostrou o Mario Luis Só pode falar que vai ter jogo aqui pra 2019 3D 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 4D 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 5D 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 6D 5D 7D 5 6D 5D 6D 8D 7D 11D 11D 12D 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 13D Ainda bem que eu não comprei a HZ1 aquele time. Ficou de graça. O segundo é tipo o Super Mario Gallery, sei do Wages Man. Tô... 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 Não, eu fui... Eu ainda acho muito engraçado que eles pularam o Partners in Time. Ninguém liga pro seu jogo, não tiveram legal. É, ele é legal, é o melhor. Mas assim, eles tinham a oportunidade de melhorar o Partners in Time. Melhorar as coisas que as pessoas reclamam. E aí eles falaram... Mas o que? Não, vamos... Pô, anunciaram o Taikon no Direct Japonesa. Mas assim, eles tinham a oportunidade de melhorar o que? Ah, anunciaram o que? Melhorar as coisas que eles reclamam. Cadê o problema pra precisar não? Ah, sim. Pô, é o que você falou sobre o Partners in Time? Tipo, o problema do Partners in Time acho que não é consertável facilmente. O problema do jogo é que a estrutura dele é muito linear. Ah, sei lá, eu não achei ruim o jogo. O jogo é bom, eu acho que ele é mais fraco que os outros. Eu acho que... É tipo DKC 3, que é um jogo ótimo, só que é mais fraco que os outros DKC. Eu ainda não sei se eu acho o Dream Team melhor. Acho que talvez eu prefiro o Partners in Time. Ah não, o Dream Team é um pouco melhor, cara. Ah, não, o Dream Team é um pouco melhor, cara. Luigi... Luigi Gigante. Assim, eu acho o Partners in Time o pior, porque eu não joguei aquele outro lá, né? Não, não, não. Não, esse aí nem existe. O Paper Gem? 5? Não existe Mario e Luigi 5, do que você tá falando? É o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, agora o que eu pensei, será que já que eles acabaram... Já que não tem mais remake de Mario e Luigi pra fazer pro 3DS, será que eles vão fazer remake de Paper Mario pro 3DS agora? Já que eles vão querer deixar ele morrer? Já que eles vão fazer o elemento do Super Mario 2 pro 3DS. Eu acho que seria muito melhor. Eu ia ficar bravo. É, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito puto. Já que eles vão querer deixar ele morrer. Seria um Paper Mario novo. Seria um Paper Mario do Gameplay com uma resolução menor do que o Gameplay. Pois é, é isso que eu pensei do Luigi's Nation no Luke 3DS. O Pitanga comentou que curtiu meu post do Smash e falou que lá vão dar nós de novo. Dessa vez o grupo vai ser mais black. Será que eu achar? Ah, não. Tadinho. Não, não. Não vou me chamar. Ninguém fala com ele. Mas... Você fala com ele. Não, ele... Ah, não. Ah, mas... Eu como poderia se a gente fosse pra fazer isso também. Porque... Foi muito intenso a nossa força. É. Eu gosto do grupo dos Smash Bros. Ai, caralho. Eu só tenho... Só não faço outro grupo de Smash por causa que pode ter um outro aqui, né? Sei lá. Puta que pariu. Dois raios seguidos. Vamos fazer outro. Vamos lá. O mesmo pessoal? É. Talvez. Fala do Pio também, né? Puta que pariu. É só... Não botar ele. Alguém falar... Alguém... Alguns dos amiguinhos que ainda são amiguinhos dele lá vão falar... Oh, cadê? Por que não bota o Pio? Eu vou falar... Vai se f*** você. Não botar ele. É o Luke. Alguém falar... Alguns dos amiguinhos que ainda são amiguinhos dele lá vão falar... Oh, cadê? Eu vou falar... Vai se f*** você. O último grupo que fizeram foi no Facebook e tinha um Vitor, né? Porque ele era muito chato. Não, aquele cara não, por favor. Ele é bem pentelho. É... Foi por causa do Vsonic que a gente conversou tudo. É... Ele era muito chato. É, ele é um faco até hoje, velho. Não é possível. Não é possível. Ahn... Eu bloquei... Acho que ele é a única pessoa que eu bloqueei. Não sei se f***. É engraçado que depois do... Eu nem era amigo dele. Era só pra ver as pessoas dele no Google. Caralho. Eu acho engraçado que o Vinicius... O Vinicius não sabe de nada, né? É engraçado que depois do... Aí... Tipo, ele... Tipo, até... Até ele ver o Vsonic na comunidade no Facebook, ele não sabia como ele era chato. Ele achava que a gente tava exagerando. Nossa, a minha vida é deles, velho! É, até ele ver o Vsonic na comunidade no Facebook, ele não sabia como ele era chato. H1N1. H1N1. Nossa, a minha vida é deles! É, isso aí. H1N1. É, H... Tá jogando gripe aí. H1N1. Cadê o serpo, velho? Ah... O negócio só tinha uma H1Z1 por causa disso. Por causa do H1N1. É um vírus, é um vírus. É porque é como se fosse um vírus de zumbi. É. Ah, então. Não. Mas... É baseado... H1N1 por causa disso? Por causa do H1N1. Trocadinho por nós, né? Hum... 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 A única coisa que eu acho que falta pro suporte da third party ser legítimo pro Switch é eles não lançarem jogos que lançaram no passado. Lançaram o quê? Lançaram o quê? Lançaram. Não, eles lançaram jogos no lançamento no Switch ao invés de só jogos que lançaram no Switch. É, mas o do Crash foi exclusivo... Sonic pagou por 1 ano de exclusividade. Não tem nada a ver com a Nintendo Switch. É, o negócio é que eu acho... Eu acho que eles também... Eu não acho que eles iam lançar no lançamento... Eles pagaram 1 ano de exclusividade enquanto... Enquanto esse ano passado vai ser um fone na versão dos consoles... É, acabou sendo opa, galera. Aí tá pra ir com os consoles. É, tava ligando várias vezes que ele encontrou os consoles. É, eu adoro ligar. Enquanto esse ano passado vai ser um fone na versão dos consoles... É, acabou sendo opa, galera. É, acabou sendo opa, galera. Ah, achei o que eu acho que isso aí vai ser o que eu acho. Deve... Deve sair. Ah, é. Deve sair. Um item, Blackhawk. Vai ter o Modern Warfare 3? Ah, o Blackhawk. Blackhawk. É. Eu acho que tá legal falar isso. É. Se o Blackhawk 4 for futurista de novo... Ah, deve ser, né? O meu eu de 12 anos... Não gostei muito do Blackhawk 3, não. Achei ele mais fácil. O Blackhawk 4, se for futurista de novo... O 2 era muito bom. É. Eu só sei que eu tive que falar quando eu vi o Piranha Beat... Na direct. Isso aqui... Que velocidade que tá? É, tá. Nossa, acho que eu tô muito mal curto, não. É. Não, eu acho que eu tô acostumado ruim. Eu acho que eu tava acostumado com 100, sei lá. Tô achando rápido. O Tomás tá na sala? Tá. Tô atrás de você. Ah, oi. Mano, esse trailer de Smash, velho. Esse é... Marcos Turma no Switch, porra. Meu Deus! Tá, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Esse ano ainda. Marcos Turma no Switch, velho. Será? Por favor. Eu acho. Eu acho. Eu vou ver a reação, ok. Alguém mudou. Ah. Será? No William não era a reação. Você vai tentar, velho. Eu acho. Que? Eu só acho. Que depois dessa direct, a gente tem que saciar a reação de Smash, hein. Ah, sim. Mano, é lógico. É o... Bati o carro. Acho que foi em 2013. Não, não. Foi em 2012. Ué, não foi no dia que saiu o trailer? É... Sim. Ô, Luiz. É o... Você lembra qual foi o ano? Ah, acho que foi em 2013. Você vai sair hoje, velho? Não, não. Foi em 2012. Você vai sair hoje, velho? Não. Ainda bem. Você lembra qual foi o ano? Não. Você vai sair hoje? Tio LOL tava. Não. O que é? Eu vou perguntar pra ele depois. Tio LOL tava. O que é? O que é? Tio LOL, tio LOL tava. Que é que a solução falaram? Quando você foi sarcasticado? Nada. Ele falou caralho! se foi em 2013. O que foi a solução falar? Cara, o que foi em 2013? O que foi foi em 2014? Ah, foi em 2014 do que eu fui trabalhar. Ok, faz sentido. Ah, foi em 2013? Eita, parece que a Nintendo fez um tweet, uma conta nova no Twitter chamada Nintendo Versus. Ela disse que só, sua destinação para um Nintendo Fan, confere o meu update. Já tinha um tempo. Tá, mas agora também nem a do Smash. UUUUUUUU! Meu Deus! O Smash 4 foi substituído pelo Smash 4... porque antes era a Armos! Até mineiro era o Smash e a capa também. Caralho! Meu Deus! It's happening! Porque antes era a Armos! O que? O Mili... o Mili dos torneios. Chega! Ah, não vai na terra! Ah, é a Sons Medica, boa! O meu Deus. Com os fãs do Mili e Sons Lanch. Até onde foi um do Mili morrer indo pra com a Flatelli? É a geração dele, acabou. Estamos com os desmagadores de vídeo Que é o Edka? Ah, tem a reação dele, né? Ah, tem a reação dele, né? Eu vou ver depois. Meu Deus, ele deve ter... Ele é exagerado demais, eu não gosto. Ele é exagerado com tudo, o pessoal acha engraçado. Ah, tem a reação dele, né? Meu Deus. Nossa, vai ter volta essa banana. Perdão. Ah, não saiu o vídeo dele reagindo. Não saiu, não saiu, não saiu. Perdão. Saiu sim, saiu sim. Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Não saiu, não saiu, não saiu. Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Eu vou deixar o vídeo bem embaixo, né? Porque é ético. Eu poderia fazer uma coleção de jogos novos desse bike, Wave Race e Snowboard no mesmo pacote. Nossa, sim. Wave Race era da Nintendo? Era. É muito bom. Wave Race e Snowboard. Ah, droga, ele já falou. 1080 graus. É. Esse eu joguei muito pouco. Wake your body, wake your body, wake your body, get down! É o G7 Rade ou é Snowboard? É, é Snowboard. Na tela de seleção de personagem. Eu adorava essa música. Eu adorava essa música. Aí quando você clicava no personagem, apareceu os status dele. É. Antes de você... Antes de você escolher. Aí tipo, você tinha que clicar duas vezes. Aí um clique era tipo... Antes de você... Antes de você escolher. Você tinha que clicar duas vezes. Aí um clique era tipo... Eles não tinham lugar de Snowboard. Aí você clicar de novo ele com ele. Ah, eu joguei um pouquinho. O Etika destruiu a cama dele, velho. Ele o que? O Etika derrubou as paradas. Ah, eu joguei muito. O Etika destruiu a cama dele, velho. Ele o que? O Etika derrubou as paradas. O Etika derrubou as paradas. Ah, tô doido. É divertidozinho esse jogo. É diferente. Bora nesse. Eu vou ver o trailer aqui de Smash Bros. Do Wii ou Wii 3S. Pra ver se o logo é o mesmo. Eu acho que no logo do Smash 4. Não tinha... O corte, tipo, no meio da palavra. Aquele corte do Smash 5. Deixa eu pegar a caixinha aqui. Ah, a caixinha nem tá aqui. Não tinha não. A sua estante, Etika! Etika! A seleção de coleção do Xenoblade. R$150,00. Não tinha não. A sua estante, Etika! O Etika tirou a bermuda, velho. Ele tirou a bermuda. Que? Agora... O cara tá muito louco. Vai, vai, vai. Tá no mirro, né? Ah, é. O Dono Inês mesmo. Ah, não. O que pensar disso? O que tem essa louco, senador? Pois é, porque... É só pra comparar. O cara ficou tão empolgado que tinha a bermuda, né, velho? Ficou muito diferente. Mas a... O que isso quer dizer? Deu um porte. Será? Deu um porte. Ai, Etika. O que isso quer dizer? Deu um porte. Bom, tem um personagem novo. Que já é mais do que eu esperaria. Vai ter a Skyrimers! Vai ter a Soler! Mas só no modo... Deu um personagem novo. Ah... Que ele é justo. Tô certo. Oh, you! Jogar 8 pessoas, tudo com Joy-Con, né? Oh, you! Eu acho que seria perfeito pra portátil que dividir a tela pra ela mostrar aí, então... Eu sei que vai ter a Skyrimers nesse novo, porque o 3DS não tá mais... Ah, não! Essa não é a última volta! Perfeito. Vai ter o quê? Não vai ter o que? Ela é muito feia, nossa. É uma chave de boa. É uma chave de boa. Alguns são feios, mas a ela... Não, tipo, os personagens são feios, mas ela é de boa. Ela é de boa, o comandante é de boa também. Ah, vocês tão falando de personagem de... Não é mesmo o nome dela. A linha é estranha. O comandante é de boa também. E o Tartus também. O Tartus também. O Tartus era o Rick. Ah, vocês tão falando de personagem de... Bota o Rick e eu bota... Ramba! Bota o Dixon! Dixon é o melhor Judas. Que? Ramba! Bota o Dixon! Vocês viram... Eu devo ter mandado aqui... É um tweet que ele é... Judas falando com Jesus. Dixon é o melhor. E Jesus vai na última ceia... Última... Por que Última Q? Judas Q? É muito bom. É muito bom esse vídeo. Por que Última Ceia? O quê? Última Q? É muito bom. Judas Q. É muito bom esse vídeo. Por que Última Ceia? É muito bom esse vídeo. Eu adoro o Mark Hoppus. Adoro a quem? O baixista barra vocalista do Blink 182. Adoro o Mark. 182. Ele é Super Nintendo. Ele tem... Sei lá... 40 anos na cara. Ele tem filhos e... Ele vive tweetando tipo... Sobre... Nintendo e... Eu comecei a seguir ele quando ele falou quais eram os pokémons. favoritos dele. Ele é o Tom Delong? Não, não. Mark Hoppus. Tom Delong é o... Tom Delong é o... O cara que saiu. Tom Delong é o... Tom Delong é o... Os pokémons favoritos dele. É porque tem a voz que tinha a voz engraçada. É. Mark Hoppus. Tom Delong é o... Mark Hoppus é o que canta bem de verdade. E... É o baixista. É o Tom Delong saiu, eles trocaram por outro... Cara aí. Tom Delong é a voz do Blink. Mark Hoppus é o que canta bem de verdade. A voz do Blink é a voz de Deus. A voz do Blink é o que canta bem de verdade. É... Empoleon e... Sei lá qual. É... Aí sim. Aí tu sabe que ele... Que ele manja. Pois é. Você achava que ele ia falar o que? Do Charizard? Não. É empoleon e... Sei lá qual. A voz do Blink é o que a voz do Blink é o que? Cuidado. Ah, sim. Por isso que eu não tava conseguindo fazer curva. Por isso que eu tava batendo pra caralho. A porra! 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 Online já falaram só detalhes sobre a frente. Meu Deus! Ai mano, teoricamente o Infusion era o mais tranquilo. Eu acho que online vai sair perto do Smash. Eu acho que depois da Direct tá fedado por qualquer coisa. Se o Labo fracassar no primeiro. Ok, agora essa 3 vai ser pique, hein? Final Left! Não teve jeito de dar um console nessa Direct. O cara ainda vai crescer o abanico aqui. Mano, só quero saber logo. Sério. Ai caralho. É, tá demorando muito. Eu quero saber o jogo da R3 porque o Flash é forte. Ai caralho. É por isso que eles falaram que vai sair em 2018. A Retro Studios e a Van Dynanko fazendo esse jogo. Ah, meu Deus. Ai caralho. Se a gente tivesse o Smash, ia ser o jogo mais perfeito desse time. Bom. Na verdade no M ia se juntar a Metroid Prime. Como o segundo jogo que o PC já fez. Ser o jogo mais perfeito. Vamos lá, caralho Achei Acho que não é um port não Quase Não é Não é Podiam usar muita coisa O logo, a música Não usaram nada disso Eles vão reusar Pode cantar Eu to puto Qual o nome do Eles vão reusar Eu quero pelo menos Se tu vês as animações do Brawl Agora sim Alguém me explica que eu gosto Who's hiding in the flame Só isso Só 11 minutos É 11 minutos É da primeira sombra É Eu sei que são só voice clips Mas os voice clips do Smash 4 Parece que as coisas não mudaram Quase tudo é o mesmo Tem muita coisa do Brawl que tá chegando com o Pato Tá pra matar Mas não quero dizer que o jogo não era novo Não É só usar muita cor Eu acho que é bem feita É uma polida mas é muito parecida O que? É, mas a animação do Mario e do Pato Não, tipo Pegaram a mesma ideia De animação E aí Agora que o K1 entra? Não, não Não vou Botar minhas esperanças pra cima K1 Ah, eu acho que sim Ah, se bem que Se bem que eles botaram Botaram roupinha Roupinha é o que mata Ah Ah Se bem que eles botaram Ah, eu Na verdade Aham Takamaru Takamaru Ah, eu Aham Ou Não, pra botar um japonês rando Bota o Goemon Mas assim O Goemon É uma ideia legal Mas ele não é Ele não é Da Nintendo, né? Takamaru é Ah, o Taiko tem um moncho control Ou É É uma ideia legal Mas ele não é Taiko Não é Maneiro Passar pro Japão Mas a região free Ah, o Taiko tem um moncho control Ou É legal Cadê o Elite que tinha recebido Essa 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 empolgação Pós-direc Vai ter Jump Up Superstar No Taiko Que legal Que foda Então era esse Dock Kong Que tinha vazado No Taiko Ah é Essa Essa empolgação Pós-direc Caraca Ah, eu quero muito esse jogo Que foda E você vai ter um moncho control Ah, é mesmo Todo mundo vai Não, é Tem que dizer Ai, caralho Ui Você não poderia Ah, é verdade Ah, é mesmo E aí Eu vou anunciar colar Que a região free acabou Saiu Ai, caralho Não, não, não Ok Fuck you Fuck you Fuck you A gente tem quantos na sala 5? 3 Não, não Ok Se o cerco já tem 4 Não, é Nessa sala de humanidade Ao todo Fuck you Fuck you Eu não vou jogar porque eu vou já sair Tá 3 6 Não, isso aqui É um molho? Nessa sala de humanidade Ao todo Que é na foto do grupo? É É Eu não vou jogar porque eu vou já sair Todo mundo aqui todo empolgado com coisa Isso aí é um molho É É porque me lembra um molho do E aí Vai ter smash? Tá tendo Mario Kart Mario Kart Eu vou smash Eu vou smash sim Tô ligando Tô ligando Tô ligando Falou em smash meu filho Mano é Mario Kart o que? Mano é Mario Kart o que? E aí Vai ter smash Sabe Sabe uma coisa que tem de diferente Tô ligando Uma coisa que tem de diferente Nessa logo Que eles botaram no vídeo É que ela tem meio que um corte Sim Sabe Sabe uma coisa que tem de diferente Esse corte eu não tinha antes Não é porte Não é porte Não é porte É no S O corte quer dizer que cortaram o porte É que ela tem meio que um corte Tipo o logo é diferente né Dá pra ver É o O tá mais no final Não é porte Não é porte Tem um corte no S e no A Significa que tá sendo feito por um estúdio do Japão e um estúdio Western Corte é isso Uau Vocês pensam que quantas coisas vai deixar acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Na época do Brawl era uma coisa louca Ah meu amigo Você viu a imagem que põe o nome dos cara do trailer? Naturalmente Não é sim ou é não? Ah agora que eu vi Agora que eu vi que o Nintendo O Nintendo 3 O Zé mudou o logo Será que eles vão fazer tipo um teste de fire? Espero que sim É que tem uma demo que nem aquela do 3DS que eu fico em São Paulo pra jogar no Mac Donald Com os caras É que a gente joga com 10 horas É Vai ter um teste de servo assim ó Eu joguei pra caramba essa demo Eu joguei umas 20 horas daquela demo Eu joguei muita demo Eu tinha Eu acho que eu joguei mais com o villager nessa demo do que nos jogos por inteiro No lançamento do jogo eles chamaram as pessoas que tinham mais tempo na demo pra jogar Eu não lembro disso Eu acho que eu joguei mais com o villager nessa demo do que nos jogos por inteiro Eu acho que vai ser um pouco engraçado o povo que joga das pessoas que nunca compraram um console da Nintendo comprando o Amiibo do Soler Pode crer né Pode crer né Pode crer né Pode crer né Já falei mano, posso não comprar o jogo Mas eu vou comprar amigos Não sei, parece uma cidade Ah não Mas eu vou comprar um pouco mais de velocidade Não sei Mas eu vou comprar um pouco mais de velocidade Não sei Tem uma leve possibilidade de eu ter de sair mais de 10 minutos Ah merda Tem um pouco mais forte Ah não Ah merda Ah merda Quem me roubou Roubou não né queridinho Ah não Ah não Não Maldito Gente Não acredito Eu jurava que era a última volta Ah quem me roubou Roubou não né queridinho Ah não 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 Maldito Gente Não acredito Eu jurava que era a última volta Figa Vigilão O cara Que agora é só 3 meses E aí a gente vai Aí vai vindo a 3 Que música é essa? É do... Búdilas Búdilas É Búdilas Eu coloquei o disco inteiro Figa agora só 3 meses E aí a gente vai De novo Não vou conseguir nunca ouvir música 3 Eu quis, Guruji Eu tô com o Fabio Que me perdoa Não foi por isso, mas o coisa tá mutado pra mim, o bot. Nossa, eu posso tirar a música se quiser então. Não, mas faz mal tempo que eu botei. Não, foi por isso. Nossa, mas tá mutado pra mim. Que isso, ah, esqueci. Nossa, eu posso tirar a música se quiser então. O bot. O que achei. Faz mal tempo que eu botei. O que é isso? 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 E a amizade. E eu pego o digital. O digital. Eu não ligo muito pra ter físico de match não. E eu quero jogar no dia 1. Então eu acho que eu ligava até o quarto. E a amizade. Todos não porque eu não tenho match não. Tipo, você liga pra colecionar tudo bem, vale a pena. Agora se você for pensar no que é um jogo de Pokémon online... É, pela minha filosofia de jogos digitais eu deveria pegar de pé. É, tipo, eu pego sempre que jogo online... Foco online digital. Porque vai ser substituído depois mesmo daqui mais ou menos. Não tem motivo manter o físico mesmo. Não sei se você coleciona. O meu argumento é que é um jogo que é sempre bom você ter. E se as pessoas quiserem jogar, você não vai falar não sobre esses dois match não. É muito bom também você ter seu conveniente. Se a pessoa quer jogar, você joga outro junto. Se eu trocar cartucho... O Mario Karton vai pegar digital. Falou. Pokémon eu pegaria digital se eu não tivesse sempre que a pessoa quer jogar. Ah, é verdade. O que mais anunciaram sobre o Mario Karton? Ah, Crash, Trilogy, Switch... Falou. Achei que o Crash ia sair no Smash. Mario Tennis tá com uma boa cara. Ah, sim, Mario Tennis. Muita coisa legal no Mario Tennis, aparentemente. Undertale é o que eu falo. Okami HD, Switch. Ah, sim. Mario Tennis tá com uma boa cara. Oh, seu! Muita coisa legal no Mario Tennis. Friendship over. É, remake de Ludmanson, sim. Ah, o Lucky 2 é meu best friend. Oh, seu! Mario é... Friendship over. Foi meia hora, né? Foi. Foi um pouquinho mais que meia hora. Teve uma surpresa do Smash, deu uns minutos a mais. Não. Nossa, eu esperava por muita coisa, mas não por o Smash. Foi um pouquinho mais que meia hora. Achei que teria muita coisa legal no Smash. Gostei batendo dele aqui, né? Só quero Octopass, mais rápido. Só queria Metroidvania. Nossa, eu esperava por muita coisa, mas não por o Smash. Pô, seu Nintendo tá mostrando essas coisas todas agora, né? 3 deve estar com mais coisa ainda, velho. Nintendo tá com os toques de jogo aí, pelo menos. Só que ele tem. Switcher vencem lançado. Neto, vendendo bem. Todo mundo tá lançando o jogo pra ele agora. Se a Nintendo tá mostrando essas coisas todas agora, né? 3 deve estar com mais coisa ainda, velho. Nada do Offenstack. Acho que o Offenstack foi cancelado. Não, não, não. O meu sim, meu satinho está perto. Puta, que pariu, filho da puta! Eu não acredito! Não, não, não. Foi o Juan aí, ó. Vai, vai, vai. Não, ó. O cara... O... O... O brasileiro lá que jogou a bomba pra trás, filho da. O Juan. 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 O Juan é tipo o cara mais... Mais de boa. A não ser quando você joga... Casco pra trás. Inclusive... Eu não faço isso. Até hoje. Até hoje. Na última volta. O Juan. É o Juan. Mais de boa. A não ser quando você joga... Contando os dias aqui pra ele ir embora pro Japão. O Juan. Se você tá em primeiro, porra você quer fuder os fombros? É. Se fosse um torneio que tava dando pontuação e você quer fuder o cabo, tudo bem. Aí você quer ganhar o torneio. Contando os dias aqui pra ele ir embora pro Japão. Se você tá em primeiro, porra você quer fuder os fombros? É... Se fosse um torneio que tava dando pontuação e você quer fuder o cabo, tudo bem. Aí você quer ganhar o torneio. Só quero saber. Tenho medo do digital do Gmex ser muito grande. Do Will já era? É... Imagino 15 GB. South Africa não tem bandeira não. Ah, eu nem vi que país que eu tô. Você tá no Brasil. Eu acho que vai pro Canadá. South Africa não tem bandeira não. Eu nem vi que país que eu tô. Eu nem vi o negócio dos pontos no mundo inteiro. É, cada um ponto é um centavo. Cadê o Mr. Jeff Cheats? Eu não sei o que. Cada compra digital de 60 dólares você ganha 3 dólares. Eu acho que eu tenho que tomar um negócio. Em físico você ganha 1 dólar. Eu acho que é só para as compras que eu faço no Canadá. Eu tava ligando o LAC. Eu tava ligando o LAC. Tipo, só para as compras que eu faço no Canadá. Acho que as moedas ficam presas em cada conta. Ah, então as compras que eu fiz na Noruega, por exemplo, as moedas estão lá. Acho que sim, falaram isso. Não. Ah, se for isso tudo bem. Mentalmente. E elas espiram, né? Elas espiram depois de mão. Pô, imagina que ela poderia ganhar um jogo de graça. De graça? Não! 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 Não era no primeiro lugar. Eu esqueci contra o Vale do Fisco, mas é meio que me derrota. O cara me liga em Smash 4 pra pegar um mil. É um indigível? Não, tô falando disso, tô falando que você não pegou mato tudo, velho. O cara me liga em Smash 4. Você nem ligou aos custos, ó. Ah, eu esqueço dessa coisa. Usando um escala de Smash novo do Switch junto com o port do mil e HD dos fãs. Eca. Aí o povo deixa de encher o saco do Smash 5 em vez de reclamar o Smash 5 jogando mil e HD. Pronto. Usando um escala de Smash novo do Switch junto com o port do mil e HD dos fãs. É só isso que vocês precisam fazer. Bota mais música, mais fase, mais representação do jogo direito. E não cortar esse clima do jogo, né? Uns modos maneiros. Modos maneiros. Tirar aquele classic horrível do Will. Uhum. Botar umas coisas mais aleatórias no singleplay pra cada playthrough ser diferente. Olha, sinceramente, eu tiraria o modo de 8 jogadores. Ah, não. É mó bom isso, velho. Eu tiraria o modo de 8 jogadores não do jogo, mas do classic. Porra. Eu acho que vocês interpretaram errado. Eu acho isso também. Eu não acho 8 jogadores não do jogo, mas do classic. Não do clássico. Não do clássico. Ah, é? Do clássico. Tipo, que nem no Smash 1. Ah, tá, tá. Eu acho que vocês interpretaram errado. Não sei se essa palhaçada. Eu acho que o clássico do Master Death seria legal. Eu gostava. Não do... Do jogo, né? No multiplayer. O All Star podia ser randomizado de novo. Acho que é muito chato de ser previsível. Uhum. Ah, mas ao mesmo tempo eu acho legalzinho ser na ordem. Ué, mas... Não era sempre na ordem. Não, mas eu queria que fosse randomizado. No... No melee era ou na ordem? É... No Brawl eu não sei. Eu queria que botasse os bônus também do... Board of Platforms e Break the Targets individual pra cada personagem. Ah, no... Eu acho que no melee era na ordem. Eu gostaria muito, mas acho que não. Ele dá trabalho, né? Porque muitos personagens... É... Mas era bem legal. Era mesmo? Nossa, era muito bom. O Toon Link eu não sabia o que tinha que fazer, porque tinha que dar o odd antes. Ah, sim. Board of Platforms. Tinha no melee tudo. O melee era assim também. Sim, tinha no melee personagem. Era muito bom. Nossa, era muito bom. Eu gostava do Race to the Finish. Ah, sim. Race to the Finish! Ah, era bem legal também. Tinha no melee... Mesmo sendo sempre a mesma corridinha. Ah, isso aí era só o último bônus. Eu gostava do Race to the Finish. Eu gostava do Race to the Finish. E era assim, pegou pra todo mundo também. É. Race to the Finish! Fighting Polygon Team desses caras. Que era o último bônus. Mesmo sendo sempre a mesma corrida. Eu acho que tem um personagem de poligonação que eles tudo. Multiman melee! Não sei. Nossa, era mó... Era mó... Era difícil. Ó, eles podiam poder tirar o Jigglypuff pra ninguém. Tem que estar lá porque é clássico. Tem que estar lá porque é clássico. Não, Jigglypuff. É sempre o vídeo jogar. Jigglypuff. Jigglypuff só tá lá. Mas não pode... Tira a classe? Original Pro. Ah, tá. É, pode. Nem merece mais essa linguagem. Ela foi popular por um dia no anime. O Jigglypuff só tá lá por causa do anime. Porque ela foi popular no anime 10 mil anos atrás. O Pikachu também, mas... Não, mas o Pikachu ainda é popular. O Pikachu ainda é popular. Ele é popular por causa do anime. Mas ele é popular. Sim, mas o Pikachu é o protagonista do anime. O Pikachu também. O Pikachu também. O Pikachu ainda é popular. Não. Cala a boca. Não, parece que ficou popular. B1 bleibuff Até a boca. Cabou com você. Cabou com você. Cabou com você. dai, eu tô saindo. Vem cá, Juan! Vem cá, Juan! Poe isso que você quer, né? Esse que você tá esperando, né? Dale. Quero que todos os personagens da chama já tenha chegado no braço. O que é isso que eu quero dizer? Eu quero que quando volte login todos os personagens da chama já teram revelado. B1 bleibuff Vem cá Juan! Eu só vou comprar o Smashko 5 se tiver macon Sound. Também. E o que? Cabou. Será que vai ter? A ideia do custo era boa, só acho que ela foi mais implementada, mas acho que era legal ter um moveset variado pra cada mob, sabe? Será que vai ter um site? Podia ter um modo que você será obrigado a moveset padrão, mas você pode escolher um moveset só Ah, porra! Pra abrir pra escolher é muito chato Se pode, se pode Olha só Me acertaram, me acertaram o casco, 3 pessoas me passaram e as 3 se foderam Caramba instantânea isso daqui Se pode Olha só Merecem dor e sofrimento mesmo Os 3 Nem sei quem mandou o casco Caramba instantânea Ah, ok, isso é o que mais merecia Merecem dor e sofrimento mesmo O que é isso? O que é isso aí no meio? Iluminati confirmado É Nini? É a mascara da verdade porra Ah é mesmo? Caralho O que é isso? Ele não sabe que é uma cultura Ele vira de costas aí, ok, tá tudo bem Aí ele vira pra frente É muito bizarro que tipo, ele de frente é muito bem fritinho Aí ele vira de lado e se vira de gel É apenas um dread Ele vira de costas aí, ok, tá tudo bem Aí ele vira pra frente Sim Para de olhar pra frente A 200 Ah 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 não Naoo Ah não Ah ah, goodbye O que vocês acham da mecânica de vento? Do Smash? Do Smash? Eu acho que ela é essencial pro Donkey Kong. Que mecânica de vento? Windbox? Como é que você acha da mecânica de vento? Que tem o ventinho do Game Lodge, por exemplo. Que empurra? É, porque eles... Eu acho legal. Eles mudaram... Mas, eu acho que ela estraiga um novo. Que é o... É, porque eles... Balutena tudo é ruim. Balutena é uma bosta. Balutena é muito ruim, tem que ter o vento pra atrapalhar. Ah, droga, esqueci. Troca ela pelo Hades. E consertar tudo. Trocar não. Balutena é muito ruim. Troca ela pelo Hades, por favor. Ah, droga, esqueci. Ah, não começa. Não começa. Não começa. Cara, tem que sair pro Switch pra ele jogar com um vôleibon e admitir ela. Ai, ai, caramba. Ah, não começa. Não começa. Ah, não, esse move não. Puuuuts. Não. Tô entendendo nada. Tô muito confuso com essa velocidade. Vou cortar caminho pelo jardim. Dá pra cortar caminho pelo jardim praticamente sem. Sério? Não. Achei que você não pegou. Tô botou isso, garoto. Que isso? Caralho, você ganha seu copo supremo? Sério? Mano, eu já solto um soco quando eu tô carregando um outro, velho. Tô botou isso, garoto. Caralho, você fez? Que maco pudro aí. Ah, não, mãe. Ah, fiz o patrolo na música. Parece que não gira isso, hein? Não dá balanceado pra isso, não. Acabar que o móclo tem no desse esse mal. Ai. Ah, não, mãe. Ah, fiz o patrolo na música. Alright. Ah. Acabar que o móclo tem no desse esse mal. Alright, alright, alright. Ah. Ah, fiz o patrolo na música. Alright. Ah. Ah, não. Nossa. Acho que ia passar pro outro lado. O Robin Beanland é o único músico da Wreck que ainda tá lá? Acho que sim. Ele é bom, ele fez Head Force Gêmea. Sim, 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 eu tô ligado que ele é um dos bons. Pra mim é tipo a tríplice. É o Grand Cake Hope, o David Wise e ele. É, eles eram os mais circulares mesmo. É, é. É, é. É, é. É, é tipo... Ah. Ela é a D'Artagnan deles. A D'Artagnan deles. Ah, é também não né? Ah, tem que ir pra ser 3 e alguma música no primeiro? Ah é. Você ganhou a primeira? A D'Artagnan é tipo... Ah... Eu também tenho a nome da Nicaa. Uma é o tale Geige que tem em GoldenEight. O marido GoldenEight. Ah, mato. Ah, tem que ir pra fazer essa aí também. Ah, essa aí você se matou. Ah, essa aí foi querer te matar. Inclusive, eu acho que o Robin Binland participa junto com o David Wise e o Grant King Hopin, naquele remix maravilhoso do Reskilled. Acho que o David Wise é um saxofone, acho que o Grant tá na guitarra, mas não lembro o que o cara fez, ou se for o contraste, ele tava na guitarra e o Grant tava na guitarra. Lembra o que dizia lá no Rockstar. Nunca mais consegui fazer o Jim Jim Bastard. Esse que tá faltando. Ah, ele fez Conker também, essa pessoa é ótima. Quem nunca mais conseguiu fazer o Jim Jim Bastard. E ele tá fazendo do Sea of Thieves. Ah, não! Ah, nossa! Nossa, que diferença é que é jogar essa fase em não-200s. Num modo não-impossível de jogar? Ah, não! No modo não-F0. Mano, a gente poderia portar o GX. Nada, não pode mais pra jogar. Num modo não-impossível de jogar. Não, 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 não... Tá bom, não, não. Ah, não! Tá muitoボート of Bred. Caramba, mais perto. Eu vi o teu console, não sei o que você fica lá então Se o Ginect Classic não cai de preço, você vai no console Se o Ginect Classic não cai de preço, você vai no console Uma chance Não, não, não 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 O que está acontecendo aí? Caralho O que foi isso, gente? Eu vi o Tomás falando Bom chance, se eu olho pra trás, está ali bem atrás de mim Tentando pegar Jogar o mapa dentro do Sniper Mano, se eu perder com o Mako Turbo agora, nunca mais tem o Mako Turbo Eu vi o Tomás falando Bom chance, se eu olho pra trás, está ali bem atrás de mim Vai pegar sim Vou me matar então Não, vai se fuder Vai se fuder Bom chance, se eu olho pra trás, está ali bem atrás de mim Você não vai perder esse negócio Não Eita que pequena, essa pessoa Não, vai ser O que é? 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 O cara ignorou o meu vento O Marco dos Ventos Descebamos Trocar o Wind O que é? 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 Eu queria um punch-out novo. Também. É comum, como eu disse. São diferentes igual. Nossa, a punch-out é muito diferente de armes. Não tem comparação. É só jogo de luta, meio que boxe. Você dá sua kill nas pessoas. Nossa, a punch-out é muito diferente. Mas a Nintendo fez a divulgação de dois. Vai se fuder, olha essa porra! Vai tomar no cu esse. É, sim, sim, não sei. Mas é que o foco do jogo é bem diferente. Vai voltar no pipê! Punch-out agora não usa puzzle. Punch-out não tem, não tem. Tem? Era opcional com o balance board. Ah, sim. Não utilizava nem da base board. Acho que era, punch-out não tem. Não tem, não tem. É diferente, punch-out é jogo de reflexo puzzle praticamente. Ah, mas não vou competir. É, tem uns elementos de puzzle no panchal. Não, pô, armes e... O panchal tinha ganhado uma coisa. Só tira os braços do cara que saiu uma coisa. Ah, cadê o Luiz? O cara enfia o dedo na tomada e ganha os braços, olha. Pera que a lore é essa, Bruno. É. Luiz não tá aqui? Não, ele saiu. O cara enfia o dedo na tomada e ganha os braços. Ah, não tem isso que eu ia falar. Só espero que a gente não fique com medo de fazer coisa estereotipada no punch-out, não. Puxa, punch-out pode ser estereotipado mesmo. Não vai ter coisa que eu acho. O politicamente correto tá estragando esse mundo. É muito mimimi. Punch-out é um jogo desse tipo. Puxa. Mas... mas que outros... Hã? Mas que outros países poderia botar... Poderia botar brasileiro sambista? Que bate... que bate com o pé... Não, mas ele não vai com o meu sonho, não. Não, mas ele não vai com o meu sonho, não. Ah? Podia botar um... Podia botar brasileiro sambista. Que bate com o pé... Não, mas ele não vai com o meu sonho, não. Não. Podia botar um... Ah, que delícia. Que delícia. Eu gosto disso. Eu gosto de quando o... O fantasma que você pega... Pega casco vermelho... Três cascos vermelhos de outra pessoa. Que delícia. Ah, foi de você? Ah, que fofo. Obrigado. O fantasma que você pega... Pega casco vermelho... Três cascos vermelhos de outra pessoa. Ah, foi de você? Ah, que fofo. Obrigado. Ah, eu ia fazer isso. Ah, eu ia fazer isso. Vindo pelo Totomai. Traz você? Detrás de ti. Ah, que fofo. Obrigado. O cara me grava no meio do meu ultjab, velho. Traz você? Detrás de ti. O cara me grava no meio do meu ultjab, velho. E aí, vocês... Todo mundo aqui vai participar do... Do torneio, né? Eu gosto de quando! Até eu que acho essa fase... E aí, vocês... E agora, hein? Que torneio que você tá falando? Eles tão cantando meu nome. É... Sexta que vem... Vou abrir um torneio no... No Mario Kart. Que torneio que você tá falando? Que torneio que você tá falando? Que torneio que você tá falando? É... Que torneio que você tá falando? Que torneio que você tá falando? Big Boys! Ah, não! Big Boys! Ah, galera... Power Rangers! Roll out! Vargas está na casa! Vargas está na casa! Nossa, eu... Eu vi a foto do Terry Crews... Todos que eu ganhei agora, fala que vocês matam! Eu vi a foto do Terry Crews aí nos memes e eu... A primeira coisa que passou pela minha cabeça é... Do Feast's Area. Nossa! E aí eu subi e lixo o comentário. Mas essa foto é bem antiga, eu acho. A gente te mostrou a do Feast's Area. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é... Do Feast's Area. É a mulher dele? Quando o Terry Crews realmente era o do Feast's Area. Quando era um sonho. Quando era um sonho. Acabou os personagens, nem tem personagem de jogo. Mas você só joga com o Mako, velho! É só isso que eu preciso. Quando era um sonho. É só isso que dá pra jogar sem falar... Ah, não! É só isso que dá pra jogar sem falar... Ah, não! O... O golpe do Link no... Nossa! O golpe do Link no... Do Link podia ser Staced, né? Seria legal! Seria legal! Eu ia falar o... Ele chama um Guardian aí e começa a flotar alguém. O golpe... Ele tem essa estrofe de Guardian. O golpe do Mothro. Mas nem a Mothro. O... O... O B... O B neutro do Link podia... Podia quando você usa ele no A ser... Ser diferente. Tipo, ele... Entrar em câmera lenta. O... O B neutro do Link podia... O B neutro do Link podia... O B neutro do Link podia... Quando você usa ele no A ser... Tipo, ele... Entrar em câmera lenta. A velocidade é que tá. A 10 metros eu tô chegando aqui. Tem gente... Tem gente... A... 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 Eu não sei qual é a velocidade. Ai? Eu esperava o Luan responder, mas ele não... Não quis. Ele tá bem. Eu não sei qual é a velocidade. Ai! Ah não, o Luan caiu. Eu esperava o Luan responder, mas ele não... Eu acho que no... Eu acho que no... 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 Ah... Tá, é só tirar o Corrin. Eles podiam transformar todos em esquina. Não, que mana é tirar Corrin aqui? É, realmente. Precisa de... Dez a vinte personagens. O Corrin não viu porque é diferente, pô. Ah... Tá, é só tirar o Corrin. Ah... Tá, é só tirar o Corrin. Não, que mana é tirar Corrin, pô. Ah, se eu perdi, é que eu tô dando certo. Aí... Que triste. Ai que é... Tá, é só tirar o Corrin da Sword. Tira isso dele e o que sobra. Aonde que é? Que jogo agora? Tira Mario. Tira a espada do Ike e vira Mario. Mercenário... Mercenário... Filantropista. Tira isso dele e o que sobra. Ditulando por. Tira assim. Dez as manas do Ike vira Mario. D Nathaniel. Mem enediera. Mercenário... Ok, eu can aleluia. motorista, municipalista, municipalistas... Muito bom. Lorde... Mercenário... Herói. Neuro, Ranger. Anders moraleiro... O Ike é um... Big guy. Muito bom. Oi, u. Love it, boys. Ah, gente, falando nisso... E o Snake aí, hein? O que vocês acham? Ah, sonho, mas... Eu ia curtir, eu ia curtir. Saudades do Snake. Eu ia voltar com uma lance e cutucar as coisas. Oh, boys. Ah, eu quero... Ah, calma, eu vou atender uma ligação aqui. Eu ia curtir, saudades do Snake. Eu ia voltar com uma lance e cutucar as coisas. Pomp. 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 Ah, calma, eu vou atender uma ligação aqui. Everyone, everyone. Everyone. Oh, seu? Ah, não. Não gosto de fazer não? Ah, eu preferia everyone. Eu vou atender uma ligação aqui. É. É a melhor mesmo, mas essa aqui nunca cai. Tá porra. Julio Soul. Soul, melhor que o Soul. Não gosto de fazer. Sério que o cara bota uma tomada e vira o rei do... É. Aqui. Tá porra. A espada Ah, a espada Ah, a espada A espada Ah, a espada Ah, a espada Ah, a espada Ah, a gente já tá indo por fora, né? Por que as mãos Ah, nossa Que foi isso? O personagem é uma aposta Ainda não O meu então, porra O meu 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 Vamos lá o gorila já Alguém que esteja no computador Acabou o disco Ah Ah Quero Ah Há Ah Só quero Que tem a L cancela que é difícil de fazer. A ligação não é difícil. Tem élica assim. Que que é isso? Qual a vantagem de ter a opção? Combo a direita. Combo a direita. Então por que não tira isso? Pra não ficar tão fácil de combar. Combo a direita. Então por que não tira isso? Então por que não tira isso? Pra não ficar tão fácil de combar. Paz. Sei que essa banana é tão incrível. Marcar com a banana é incrível. Ah, fica pro terceiro. Paz. Sei que essa banana é tão incrível. Marcar com a banana é incrível. Ele sabe demais. Ah, cara. Paz. Ele sabe demais. Opa, sua fase legal. Carai, que lega é esse? Será que dá tempo de eu voltar pro discord? Não! Ah, filho, que tava em cima, véi. Carai, que lega é esse? Skip, né? Só quero no Smash que não seja lá. É uma playlist então. Talvez tenha dois skipping mais de hoje. Ah, então passa aqui, ó. Antes que era qualquer outro personagem que era o Smash no lag. Qualquer pai botar o que você quiser. Por um Smash sem lag. Por um Smash sem lag. Será que eu tô no canal de música? Ah, eu... O que eu vou digitar vai que eu posto no Facebook.com Qualquer pai botar no Facebook. Ah, tu não tá pondo minha imagem. É, eu tô com a TV no... Viva no celular. Ah, eu... O que eu vou digitar vai que eu posto no Facebook. Ah, me largou muito. Esse piloto podia ser eu botando música de anime no server. Ah, eu tô com a TV no... Viva no celular. Ah, me largou muito. Esse piloto podia ser eu botando música de anime no server. Ah, eu não tô pondo minha imagem. Ah, eu tô com a TV no... Ai, ai. Será que o Mario do Smash vai ser do Odyssey? Será que vai ser do Mario Kart? Que? O Link já é confirmado. Eu acho que não vai ser do Odyssey. Bateu quem? O Move Set do Cap então? Ah, já apareceu do... Bateu o Mario do... Não tem como saber. Mas é, todos os Mario são iguais. É, não tem como poder. Mostrou o Link. O Link dá pra saber, mas o Mario não. Eu acho que não vai ser dele. Bateu quem? O Move Set do Cap. Nossa, eu sei que ela vai ter os dois... O que vocês acham da... Da roupa principal do Link no set do Terrors? É... Eu acho o Link... Sei lá. Eu acho o design do Link da atividade bem bom. Mas acho que é do clássico. É, eu acho que o design é bom. Já tendo o visual do jogo novo, eu já tô com o Link. Tipo, eu acho bem bom, mas eu acho que... Pro Smash o ideal seria usar padrão. Inclusive, eu tô até jogando com o Link agora. É, com o Link com a roupa do... Faz sentido também, deixar ele assado. Não pus esse Goomba aqui, meu. Tipo, eu acho bem bom, mas eu acho que... Pro Smash o ideal seria usar padrão. Eu tô até jogando com o Link agora. É, com o Link, porra. Mas do jeito que você tá jogando... Ah, 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 do jeito que você tá jogando... Tô tomando um pau, velho. Esse Smash vai ser um Smash mais vendido de todos. É nada. Vai, vai. Passar o Brawl. Brawl. Esse cara é um serviço... Se eu não sair com o cutinho da hora, vai passar mesmo. Não pode, não pode. Vai, vai. Vai, vai. Passar o Brawl. Se argumenta aí, geninho. Brawl. Essa coragem. Pô, já tá imprimido. Se tá com a Cascos Verde nele, ele não vai escutar. Eu não vou ficar intrigado. Nossa, eu tô em quarto. Nossa. Já fui um negócio. Pô, já tá imprimido. Se tá com a Cascos Verde nele, ele não vai escutar. Ah, tô com duas moedas também. Caralho. Ah, tô com duas moedas, cara. Eu não vou comprar, cara. Uhul. Eu sou um cachorro. Tá muito forte. Eu vou pegar um cachorro, tu gosta agora aqui. Não vai. Ah, não vai. Eu sou um cachorro. Tem um cachorro. Se eu gosto de jogar ou de jogar contra? Jogar contra. Oh, não. O Dark GG. O que? Oh, não. Se eu gosto de jogar ou de jogar contra? Jogar contra. Oh, não. O Dark GG. O que? Ah, não! Não! Eu refuso! Ah, não! Não! Eu refuso! Cacete, velho. Cada dia é um bullshit novo desse bicho. Estamos em 2016 de novo. Ah, cacete. Cada dia é um bullshit novo desse bicho. Nossa. Grosso. A gente não tá aguardando esses de Mario & Luigi separado no 3DS, mas eu vou lançar tudo junto no Switch. Junto com todos os de Switch, né? É, eu tô no mesmo papo. A gente não tá aguardando esses de Mario & Luigi separado no 3DS, mas eu vou lançar tudo junto no Switch. A gente não tava falando com o meu deus separado, né? A gente não tá aguardando esse deus separado. A gente não tá aguardando esse deus separado. Eu não tô com a cara aí, mano. Acho que esse é a Torna in 7 se ano que vem. O que é que sai? Sai sim, não sei não Vai ter sim Eu, eu objeção Não salve o sub-tipo Acabou uma cintura pro celular hoje em dia Então vai sair por trás disso Tá, vai se foder Legal, né? É legal esse personagem Vixe saco Não salve o sub-tipo Nem é o personagem que é outro Tá, vai se foder É legal, né? Eu não sei Eu não sei Não Fica a fase da Megalovania Tá do meio da pista Vai ter Sans mesmo nesse jogo? Vai Vai ou não? Vai Confirmaram Não, o Sans pro Ah 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 não, mano, eu tava sem turbo Claro que vai, velho Vai que faça uma fase do Conceito Universe Nossa Fica engraçado Ai não Não, 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 não Pegou o atalho errado? Pegou o atalho sem turbo Vai que faça uma fase do Conceito Universe Pai, ó E aí Não E aí Ah O Kujá tava com 2 cascos verde Gastou e ta que o vermelho Esplatim. Tu viu o meme? Esplatim. O que é esplatim? Não! Tomei. Bonito, caralho. Esplatim. Nossa, tá bom, né? Nem ligo. Não! Tomei. Bonito, caralho. Aonde esplatim? Nossa, tá bom, né? Aonde esplatim? Ah, vai subir. Aonde esplatim? Aonde esplatim? Tô tocando que no bot agora, deixa eu ver. Versão do Smash, né? Caralho, mano! Nossa, bate a música. Ah! Tá tocando que no bot agora, deixa eu ver. Só eu tô no bot? Versão do Smash, né? Porque eu gosto de ouvir Mario Kart. Ela é música do Mario Kart. Aproviar as duas. Só eu tô no bot? Não, eu tô no bot. Não consigo, né? Porque eu gosto de ouvir Mario Kart. Ela é música do Mario Kart. Agora eu tô no bot. O Bicrow War. E aí? As cartas do dourado aí. Que... ...aça tem que terminar. É? Au? Me matou! Do jeito, cara que você deu isso. Agora eu mereci. Tá imprevisível esses counters, né? Não fica triste de tirar ele quase mesmo, né? Não fica triste de tirar qualquer um, qualquer um, menos... Mano, que estranho, né? Eu não sei porquê. Ah, tem que não tem alma nem coração, só um macaco. Não acho que é por isso, não. Só um... só um papo. Mano, estranho, né? Ah, não, não. Eu aceito a derrota, eu não aceito essa aposta dos personagens nesse jogo. Eu aceito a derrota, eu não aceito essa aposta desse personagem nesse jogo. Eu aceito a derrota. Sério, com tantos sabores... Mas tudo justamente salado. Eu aceito a derrota, eu não aceito essa aposta desse personagem nesse jogo. Mewtwo. Disable. Nossa, eu esqueci que o Mewtwo era DLC. Nossa, Mewtwo não. Volta não. Por que não, velho? Que engraçado. Eu não gosto dele não. Você não gosta, mas tem gente que gosta, velho. Ele não é igual a ninguém. Só porque ele é negro. Por que não, velho? Eu só peguei ele porque ele ganha de graça. Eu não comprei o Mewtwo. Ah, eu não comprei metade das DLC. Ele e o Lucas, eu acho que são as únicas que eu compraria. Mas esse dano aí... Eu comprei todos. Mas se eu fosse comprar só alguns, seria ele e o Lucas. Eles dois. Ele e o Lucas eu não comprei também. Ele é muito risquinho mesmo. É nada, é mó diferente. É, não gosto não. Tem muito Pokémon no jogo. Tem muito Pokémon. Não tem mais, velho. Não tem mais, velho. Vai ter visto do Ily. Faz. Nossa, pegou o Atali e me fudiu. Que o Rai me salvou. Vai ser legal. Como o Rai me salvou? Quer dizer, o Buraco me salvou do Rai. Que segunda corrida inteira. Sexta. Pegou o Atali e me fudiu ou o Rai me salvou? Que legal. Como o Rai me salvou? Quer dizer, o Buraco me salvou do Rai. Que segunda corrida inteira. Sexta. Pegou o Atali e me fudiu ou o Rai me salvou? Como o Rai me salvou? Ai, fica tudo bem. Quer dizer, o Buraco me salvou. Que segunda corrida inteira. Ai, meu Deus. Só pra sentido. Menos uma. Anibal, do City? É. Ai. Ela é legal, tá legal Só pra gente Menos um Ai Tá legal Player, player Gente, bota uma meia Não Olha, esse gold vale é mó bom, super dinheiro Au Calma, calma Olha, ele tá caindo Deixa Ah, não Ah, ele não serve Ah, ele roubei o meu casco Ah, ele roubei o meu casco Que tio tio é esse Chantagem Ou se a gente passar ou se vai na caixa vermelha Sua sorte é que pegou todos eles Não, ele não serve Eu cheguei a maçã Eu cheguei a maçã Que tio é o meu casco Eu cheguei a maçã Eu cheguei a maçã Eu cheguei a maçã Eu cheguei a maçã Tem um Ike de maçã Tem um Ike de maçã também É, não tá atrás de mim Eu acho que Eu tô em quarto Acho que não é negação Zonra minha família Zonra muito Zonra muito Na real Element Black é terra No jogo ele é Smash Broca Smash Smash? Smash Broca Smash Broca Smash Broca Smash Broca Todo mundo vou do Animal Crossing Menos aquela pessoa Smash Smash Broca Smash Broca Nossa, é Aff Netflix Lá Transforma kuv Curma Seca Vai Seca 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 São As Le Seca Espero que tenha fases boas também, né, porque esse jogo aqui é imamentável a fase. Ah, tudo é a mesma bosta, só pegar o... Tem que ter modo delta. Tem que ter modo delta. Tem que ter modo sigma. É só desligar os... Ele junta todas as fases. É isso. Uau. Só desligar os... Fazer sem hazard e se a fase formentuzada mesmo sem hazard, vamos ver como a gente... Ele só tem que consertar a Laylat, daí eu fico feliz. Laylat é de boa, né? Aquela que toca de nave? Ah, é super de boa. De boa mesmo. A que toca de nave ou a Kinkin? Kinkin é de boa. Ah, a que toca de nave é boa. Tem uns bugs mó fodido naquela porra. Tem mesmo. É, eu não consegui botar essa de boa. Ah, bug mesmo. Outro dia eu morri pro lado disso. Tipo, White. Você vai... Você vai lotar quando eu consigo conseguir. Você vai lotar quando eu consigo conseguir. Não dá snap. Uau, bug mesmo. Eu... Vou... Eu vou... Tipo White. Você vai lotar quando eu consigo conseguir. Não dá snap. Vai. Tipo esse braço aí. Ô, Grugel. Ele não tá aqui, não. Ai, droga. Eu tinha mandado um caço vermelho nele e sai que o que eu falei. Vai. Não dá pra ser. Vai. Não dá pra ser. Você fuja um novo jogo. Malcross em HD. Ah não. Tava de boinho. O produtor do Mario Kart, ele falou. 20 e 20. Qual o Kart é o 8 dele? Todo jogo era sério. Ele falou que esse padrão aí. O produtor do Mario Kart, ele falou. Meravinha. Eu gosto bastante desse jogo. É que o produtor do Mario Kart fez alguma coisa de Switch também. Isso. Ah não, roubou meu combo bem na hora. Puta puta. Tá vendo tão bem, né? Nossa, eu fui apertar L. Ah não, eu nunca vi esse combo bem na hora. Ah não, eu nunca vi esse combo bem na hora. Foda puta. Tá vendo tão bem, né? Nossa, eu fui apertar L. Caralho! Para com isso! Não! Ah velho, tem side B, vai se fuder, mano! Caralho, você errou. Ah! Mano, tem 4.000 idênticos na sala. Que cor é essa? Caralho! Para com isso! Caralho! Ah velho, tem side B, vai se fuder, mano! Caralho, você... Ah! Mano, tem 4.000 idênticos na sala. Que cor é essa? Caralho! Caralho! Não! Ah velho, tem side B, vai se fuder, mano! Mano, tem 4.000 idênticos na sala. Ah! Mano, tem 4.000 idênticos na sala. Nossa, eu nem escolhi. Ai. Tô vindo, tem no nobo. Eu vou pegar o Bowser da linha que eu defesso. As primeiras pontas e a gente já foi. Tá. Tá tudo bem. Ah não, só vim escolhi. Tô vindo, tem no nobo. Ah não, eu vou cair Gamecube. Será que vai ter o meia crime smash? As primeiras pontas e a gente já foi. Vai. Junto com o diablo. Já ganhei. E o Dungai, né? Ah não. Parece o personagem de Chaves, o Mi, nossa. Será que vai ter o meia crime smash? O Dungai tem que ter. Censura. Cadê o Dungai? Já ganhei. O Dungai, né? O nome dele tem que ser Dungai, né? Parece que o personagem de Chaves... Parece que vai ter coisa western de Magic 2. O de Jigong Jay demais, né? É. Parece que vai ter coisa western. O que é? O que é? Não pode se matar. Pois é. Que otário. Será que ele freio? O mano, cuidado aí, ó. Vamos, acertando aí, ó. Pegou o canção direto. O casco verde do Gouriel. Põe o outro casco dele progredo. Que que é isso, vamos. Não pode se matar. O que é? Que otário. Será que ele freio? Porra, chico! The power of god e anime! Porra, chico! Não! Porra, 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 porra! The power of god e anime! Oh, ele vôto! Não! O que? O que? O que? O que? Não, não! Ah, tem 3 cascos, mano! Eu falei proteger ele! Ah, não! Ah, não, vai! Pode passar, vai! Vai! Ah, não, vai! Pode passar, vai! Vamos lá pra trás! Um, quase! Uh! Eu vi, boa atentativa! Ah, não! Só vê você passando direto! Não tô acostumado a pegar o que você faz! É tipo... Acho que nem eu, Ignora! Que nem a Montewire! Caralho, achei que ia perder essa porra! A Montewire ignorar é... É muito... É muito fácil pegar! Ah, já ganhei e tá ganhando, mano! Assim não, né? Caralho! O nome da mulher já ganhei e tá ganhando! Muito fácil! Bem, não é como se ela não tivesse avisado! Ah, já ganhei e tá ganhando, mano! Caralho! Caralho! O nome da mulher já ganhei e tá ganhando! Sexta! Bem, não é como se ela não tivesse avisado! Diante! Ah, já ganhei, tá ganhando! Éo! Ah jamais... Opa! Bone and Dray, Bone and Dray! Co cream! Veja! Ah! Opa! Bone and Dray, Bone and Dray! Deixa eu voltar para a fase por favor Cuidado Deixa eu voltar para a fase por favor Cuidado O Trial do Smash no reset era já está com 42 pares Caralho O engraçado é que eu não consegui entrar no site quando acabou de ver se estava fora do ar O Trial do Smash no reset era já está com 42 pares O engraçado é que eu não consegui entrar no site quando acabou de ver se estava fora do ar Isso aí vai chegar a dar 5 topos diferentes Alô? Voltei, mas eu não consigo ouvir vocês. Calma aí, calma aí, espera a corrida acabar, aí eu boto o fone. Luan? Luan reclama de quem tá em primeiro lugar e joga o casco pra trás, mas eu vi, eu vi. Foi pra acertar a mulher. Minoso. Tá, ok, na terceira volta que é mais escuro. Luan reclama de quem tá em primeiro lugar e joga o casco pra trás, mas eu vi. Eu ia falar que eu odeio esse nome dessa pessoa, eu já ganhei. Mas por Deus, você não é melhor que eu. Eu ia falar que eu odeio esse nome dessa pessoa, eu já ganhei. Ai, caramba. Não, não é melhor que eu odeio esse nome da pessoa. Eu devo ter feito isso. Essa música lembra um pouquinho do Jump Up Superstar. Hum, não consigo ver. Ah... Eu devo ter feito isso. Hum, não consigo ver. Hum... Nossa. Parece que você vai fazer o Smash pro lado eu morri agora. Vai! Finalmente. Hum, não... Nossa. Parece que você vai fazer o Smash pro lado eu morri agora. Ah, eu caí na banana! Vai, saca... Piiiis! O quê?! Hum, não... Cadê o Gurgel? Curtiu? Como tu acertou isso? Ah, eu caí na banana! Ah, com um... Caralho, tá com um cara que pegou na bola e a fase e voltou, passou por ele e pegou e ainda fez uma passada. Cadê o Gurgel? Curtiu? Como tu acertou isso? Vai bater a volta, quando tiver em primeiro, se tiver em segundo, tá com a trama. Caralho, tá com um cara que pegou na bola e a fase e deixou a trama. Eu queria citar que ela já ganhei, mas ela não conseguiu. Vamos chapa. Curtiu? Yeah. Vai bater a volta, quando tiver em primeiro, se tiver em segundo, tá com a trama. Nossa. Eu queria citar que ela já ganhei aí, mas ela não conseguiu. Smash 5. Alguém viu o vídeo do GameSplain das Sombras? Eu não vi ainda. Eu vi que saiu, mas não vi. Você viu? Sabe o que eles falam no Fortnite Battle Royale Comic Mobile? Só questão de tempo agora, sabe? Louco. Questão de tempo pra quê? Pro Switch? Smash vai ser Battle Royale, né? Sabe o que eles falam no Fortnite Battle Royale Comic Mobile? No... 99% de certeza do que vocês falam. Já ganhei... Até com 2x ainda. É, ela tem cara da Chiquinha. Tem muita raiva dessa pessoa. Não, não é a cara da Chiquinha. Eu faço com a cara da Chiquinha melhor. 99% de certeza do que vocês falam. Ok. Já ganhei... Até com 2x ainda. É, ela tem cara da Chiquinha. Cara da Chiquinha. Tem muita raiva dessa pessoa. Qual é essa? O que é cara da Chiquinha? A Chiquinha que tá ganhando todas. Hum... Os mugs são alfabete. A gente pode fazer uma panela aqui pra mim. Não, nada. Tem mais cláusulas não escritas que eu vou comprar. E aí, o que eu perdi nos 20 minutos que eu tava fora? Não lembro. Bom, bom que vocês estavam conversando e dava pra... Não, 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 não. Isso! Que curva, que curva linda. Bom, vocês estavam conversando e dava pra... Larian-san, Larian-san, Larian-san. 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 Tipo Daniel-san, mas... Vamos ganhar essa mulher que tá em primeiro. Não, não, não. Chega, chega. Larian-san, Larian-san. Cadê? Tá lá na frente. Nela não, acho que ela já vai por ele. Tipo Daniel-san, mas... Larian-san. Quando era essa mulher aqui? Eu tinha coisa pra mim pra me proteger, mas eu não tenho mais. Larian-san. Larian-san caiu, o Jack caiu. Não, já ganhei, não! Ah, do Peru, esse aí? Essa bandeira Eu acho que é, sei lá Bandeira do Peru É vermelho, branco, um negócio dentro E vermelho Ou só o branco no meio Remarold não caiu aquela vez Cara, tem uma cara de pedra ali Parece moó Será que tá montado? Acho que tá Tá xingando você A história A história A história Certo A história A história A história A história A história Caraca, eu tenho muita sorte Eu tenho muita sorte com minhas camisetas de... que eu uso pra assistir... Para assistir... Era do Smash hoje? Sim, é uma do Fox em cima da Final Destination Eu tenho muita sorte com minhas camisetas de... que eu uso pra assistir... Octavio, olha o sinal aí Caraca Era do Smash hoje? Sim, é uma do Fox em cima da Final Destination Ok Fox Only Como é que é o negócio? Off to Spence? Off to Spence Blade of Spence Ah, eu tô muito feliz com esse modo Quero mais coisa pra pessoa morrer Achei meio caro, mas eu acho que vou pegar Eu vou pegar Se tiver 80 missões que falaram, eu acho que é o preço bom Ah, é single player? Não sei Se você terminar ele, você ganha a pessoa que vai usar no multiplayer Mas é só as 15 Mas... eu vou pegar Se tiver 80 missões que falaram É single player? Agora aí Tomás Porque o single player do Spartan não vai achar as coisas Aham Agora o 2 tem 2 se você pegar que deve ser Mas eu tenho que pagar 80 dólares É, é só esperar via versão Ultimate Elite Claro que a Nintendo nunca fez É Aham Ah, que que é isso, velho? É, é só esperar via versão Ultimate Elite Claro que a Nintendo nunca fez É Será que o Tomás tá preparado? Será? Quase sim Mas o Splatoon 2 vai dar tempo Merda Caralho E é melhor que o primeiro, meu Eu fui olhar pra trás e quase caí pra fora Caralho, ô animal Dirige direito nessa porra Caralho O que eu odiei? Eu odeio quanto eu adorei Ai caraca Eu to pulando parede aqui Não Hum Ah Mas O que eu gostei Porra Não tem errado Mecha Bowser de caralho Nossa, eu bati uma na parede. Ah! Mas tem um minho aqui no Mostrela! Porra! Não! Nossa, eu bati uma na parede. Eu tô em último, né? Ah, não, eu não tô. Eu tenho um trouxa atrás de mim. Parado, mano. Porra, deu tudo errado. Tá em primeiro, velho. Não! Passou um clássico bonito no ar! Não! 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 Rude. Não me deixa ter esse momento de glória. Ah, pelo menos parei. Terminei na frente do já ganhei. Se fode, já ganhei. Rude. Não me deixa ter esse momento de glória. Ah, pelo menos parei. Terminei na frente do já ganhei. Não, eu saí botando sem querer. Eu queria botar nada do queijo. Não, eu saí botando sem querer. Eu queria botar nada do queijo. Não, eu não me deixa ter esse momento. Toda vai já perdi. Ah, eu não vou para ela. Ah, eu vou para ela. Não, eu saí botando sem querer. Eu queria botar nada do queijo. Good luck. Ah, eu não vou para ela. Ah, eu vou para ela. Eu vou dar o meu melhor shot Eu vou dar o meu melhor shot O Medina é... parece uma estátua Eu vou dar o meu melhor shot Ah não, queimei Cuidado aqui de morte Espaço do antes Quem vem primeiro, Yoshi ou... Eu vou destruir você Mas isso não dá resposta Olha, o Yoshi pode ser diferente Jesus criou o Yoshi Ah, entendi, então é diferente É diferente O Yoshi não foi evoluído Ele nasceu como ele é Pra você achar a resposta dessa... Pra você achar a resposta dessa... Dessa pergunta aí É só você ver a primeira aparição do Yoshi Caraca, que banana linda Nasceu como ele é E quando você acha o Yoshi com a primeira venda, ele sai do que? Do ovo Sai, sai, sai Mas o dinossauro tem que ir primeiro pra ter o ovo Elas... O ovo vem da caixa Ah, o ovo vem da caixa Sai, sai, sai O ovo vem da caixa Quem criou a caixa? Caixa econômica federal Caixa vem dos Toads Os Toads Então os Yoshi são geneticamente modificados pelos Toads Então os Yoshi são galinhas modificados pelos Toads Não, velho O Yoshi veio da... Larrão Veio da tomada, né O Yoshi foi feito em 5 minutos Hihihi Pei da virdo Eu não vou te segurar 0, tadinho Cê tá jogando com o de controle Cê tá jogando com o de controle Cê tá jogando com o de controle Será que eu consigo? Não A BBju Cê tá jogando com o de controle Não, 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 pare com essas teorias malucas. NÃO! Esse ovo maldito! Mano, tá tendo muito Bullet Bill. NÃO! Tomás não, Tomás não, não deixo. Eu tava falando com o Luca aqui, mano, não tô acreditando, o Hype vai começar tudo de novo. Aí ele falou, bem que o Gorgel podia planejar o emprego de volta. Uau. Top Ruins. Ah, Luca. Mano, Top Ruins. Vai começar tudo de novo. Nunca mais. Bem que o Gorgel podia planejar o emprego de volta. Dá uma conversada com os caras lá. Aham. Top Ruins. Vai lá tu, Luiz. Tu que é de Brasília aí, lica as paradas pra gente. Nunca mais. Ah, que bichão. Aham. Deixa eu quicar do shot aqui, peraí. Vai lá tu, Luiz. Tu que é de Brasília aí, lica as paradas pra gente. Eu lico coisa de empresa boa. Então. E o qual? Uau, hein. A do PUBG, né? Isso. Vai empresa do Cookie Clicker né? Jogar. E da Apple. Não. Não. O que outragers é jogar. O Fili é cair de um filho né? É da empresa do Cookie Clicker né? Jogar. Dank. O Victor tivesse ficado... Coisa da Microsoft... Ele tem que ficar de birra, claro que não. Eles vai ou falar ok. É, porque ninguém se importa. Dank. Eles iam mandar aquele emoji lá, pra ele molde. Ah, ninguém se importa. Aquele vídeo do Grant que eu coloco, que eles mandaram a partitura. Ah, sim. Eles notaram um negócio diferente, especificamente diferente da música, ele tendo uma da partitura corrigida. E ele percebeu que tava certo, que tava certo de fato. É tipo duas notas que ele trocou de lugar, uma com a outra. Não, não, não é essa. E aí, a harmonia da música, não a música em si. A música, tipo, de background dela. Ele botou uma nota... Uma nota... Errada lá, e aí a Nisendo falou, ou, você pode mudar essa porra aí. Falou que ela sempre foi muito cordial. Tipo, ela falou que ele falava, nossa, você tá muito bom, mas... Foi errado, ou foi tipo uma coisa que ele quis fazer? Ah, não, uma coisa errada que ele deu isso aqui. Ah, então tá certo eu não entendo. Não, não. A gente tá falando, tipo, como ela é boa e cuidadosa. A coisa que talvez a gente possa perceber, mas ela notou. Não, a Nisendo falou que ele já falou é chato. E ela foi super cordial, ela falou que ele falou, tipo, Ah, você tá muito bom, você é muito grande, mas você podia modificar isso aqui? Por favor. Mas a versão que ele fez do PitCast é a melhor versão que ele fez. Esse cara tinha imolência, então... Claro, né? O cara, desde os anos 90, com a música de jogo aí. Tá lendo que o PitCast é imolência. A gente mostra? Quem é imolência? Mostra o cara do canal do YouTube, né? É, então, era o melhor vídeo da época. O que eles fizeram? Hum... Muitos vídeos desse mundo. Não, 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 não. Aquele vídeo. Não! Que foi isso? Que foi isso? Qual vídeo? Ah, velho. Era muito mais famoso. Não lembro também, sei que vídeo era esse. Era um vídeo da música do Pokémon. Que foi isso? Que foi isso? Nossa, eu tô muito mal hoje. Mano, esse final foi... Foi incrível. Fala a verdade, a Nintendo tinha uma época que ela era bem chatinha com essas coisas. Hoje em dia parece que ela não tá tanto assim. Tá vendo a ideia? Vendeu o U, né? Aham. Esse final foi... Donald Plains 3. Foi incrível. Não, Mario Music Park. Fala a verdade, a Nintendo tinha uma época que ela era bem chatinha com essas coisas. Parece que ela não tá tanto assim. Vendeu o U, né? Music Park. Vem pela terceira vez. Donald Plains 3. Não, Mario 2 não para. Não, Mario 2 não para. Não é boa. Era Mario Carson Nova agora, que teve na hora de match. Fica puta! Era Mario Maker também. Importante. E Mario 2D. Mário 2D. Mário 2D. Botasão 2D já era. Acabou esse game. Ah, sei lá. Fala aí, Luiz. Era Mario Maker também. Luiz. 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 Luiz criou memes. A do tomada ontem, a do outro. O dedo na tomada foi... Quem quiser ver tá nos clipes lá. Uhum. Toda sequência. É. Eu até falei obrigado, Luiz criou memes. São três clipes. O dedo na tomada foi... Quem quiser ver tá nos clipes lá. Manda aí os links depois, toda sequência. Tá. Eu até falei obrigado, Luiz criou memes. Tá. Três clipes. Tá aqui, Luiz. Ah, eu tô em primeiro e joguei o Red Shell. Tá escrito obrigado, Luiz. Três clipes em cima, foi isso aí. Nããão! Tá em ruim o que, Luiz? Você jogando a... Eu vi... Eu vi você jogando a Red Shell. Eu... Eu olhei pro meu... A minha posição. Eu não estou acostumado. Eu não estarei comigo. Você jogando na... Eu soubido. Eu... A minha posição... Nossa... É muito sacarece esse bicho. Você joga na... A gente falou que ia sair uma hora, né? Pelo jogar um pouco tem que sair um instante. A gente falou que vai além, né? Tô fazendo muita bosta. Tô fazendo muita bosta no jogo. Tô fazendo muita bosta no jogo. Eu não chutei. Você não chutei. Eu só nunca falava. Nossa, eu não chutei. Eu não chutei. Você, tio todo. Faz poder. Não, não. Parece que tá médio. Não, não. Eu não chutei. Você, tio todo. Faz poder. Que que aconteceu? Quem é só Luigi? É o sucesso do... Ah, puta que pariu. Não, não, não. Eu gosto muito do que aconteceu. Como nessa parte tem uma... Coisa de ritmo. Qual parte? Eu sou do... Do os acanis. Ai, filho da mãe. Tipo, que você... Que ele conta três, pula e aí ele bate no chão. Aham. Tem barulho de volta. E aí tipo, você tem que pular no vídeo. Ah não. Que legalmente. Por que tu me escuta? Nossa, Tomás ficou em primeiro. Desculpa, eu não queria suar. Nossa, o cara que jogou o Night Jam em primeiro ficou em primeiro. Nossa, Tomás ficou em primeiro. Eu tô mal. Desculpa, eu não queria suar. Calma aí, eu tenho que clipar isso. Desculpa, eu não queria suar. Ai meu Deus. Calma aí, eu tenho que clipar isso. Marquei lá nos clipes, mas me mandei nos 30. Ai meu Deus. Caraca, caraca. Oba, valeu. Já ganhei. Nossa, eu não tô mais prontos. Caraca, caraca. O que eu vou fazer agora? Vai fazer o Ghost Player aí? Nossa, eu não tô mais prontos. O jogador tem 2 sem nomes? Não. Tem 2 pessoas sem nomes, e o que parece que tem um chute? Ah é? Ah, parecem... É que você tá jogando em 2x3. Ok. Ah, tá, você não tá jogando. Ah, apareceu. E compôs a música do Mario Kart, nunca voltou pra série. Só fez do Super Mario Kart. Essa pessoa fez algum jogo a mais? Não, não. Sei que o Mario Kart foi essa, o Super Mario Kart. É uma mulher, sou eu. Acho que ela fez F0 também, se for mais. Um pouquinho, não sei. Eu não pesquisar essa. Essa pessoa fez algum jogo a mais? Hum, não sei. Não sei o que o Mario Kart foi essa. O Super Mario Kart. É uma mulher, sou eu. Acho que ela fez F0. Não sei. Puts. Tem dois jogos vermelhos. Ah, não, roubaram um. Já tinha um pro Jampo, não. 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 Já tinha um pro Jampo agora. Já tinha um pro Jampo agora. Putz. Ah, não, roubaram um pro Jampo. Nem muda o Vargas. Quê? Nem muda o Vargas. É. Não, deixa que eu já ganha e ganha não. É. É inevitável, bro. Não. Boa! Aquele é ela também, de novo. Toma! Ela põe aí o Mario Kart. Aquele é o Mario Kart. Ele põe por nós três. Ah, não, olha não. Ela põe o Mario Kart. Cascasulhas. Ela põe o Mario Kart. Ah, um dos inimigos. Ah, a gente não tem um dos inimigos. Ah, droga. Putz. Ah, não. Caralho. Caralho. Naquele. Meu Deus. Meu Deus! Joga o próprio Fireball. Putz! Duas vezes! Foram duas vezes! A mesma flor, eu joguei pra frente, ela bateu em um lugar e bateu em mim de volta. Meu Deus! Putz! Duas vezes! Foram duas vezes! A mesma flor, eu joguei pra frente, ela bateu em um lugar e bateu em mim de volta. Meu Deus! Tô mal. Tô mal. Tô mal. Tô mal. Tomás. E... Clipo complô também, né? Já ganhei. Importante, é logo depois disso. Não! Tomás. E... Clipo complô também. Já ganhei. Eu vou tentar tirar o quadro do... do Nathan Durek, do Crash. Hã? É que tem um quadro, uma foto com o Nathan Durek no Crash. Hã? É assim. Eu nem sabia, né? Eu vou tentar tirar o quadro do... do Nathan Durek, do Crash. Seria... Interessante se ele mantivesse. Seria bizarro. Eu nem sabia, né? Se tivesse lá todo mundo ia falar... Caralho, vai ter um Shark no Switch. Se tivesse lá todo mundo ia falar... Não tivesse. Talvez quando a Sony vender pra... É verdade, né? Pra alguém, que ela é boa pra caralho. Se tivesse lá todo mundo ia falar... Caralho, vai ter um Shark no Switch. Vender o que pra alguém? Uncharted. Vender pra Activision. Talvez quando a Sony vender... Que foi? Ah, vai te puxar. Vamos trocar essa foto como... Uma foto do Crash com o Mario. Crash abraçado com o Mario, falando... Melhores amigos. A gente precisou ver o sonho. Mário... Mario em Crash é do... Crash abraçado com o Mario. Melhores amigos. Nem teve o jogo das Olimpíadas esse ano, né? É... O Inverno, né? É verdade. Triste. Verdade. Eu com certeza ia comprar... Pela primeira vez. Em 12 anos. Não era esse jogo que a galera ia comprar? Porque vinha um emote junto. Ah, acho que vinha assim com um emote. Eu com certeza ia comprar... Tinha aquele Pink's Nest também que vinha esse emote. Que era mais barato comprar o jogo do que comprar o Wii. Eu comprei o Wii Party 1 por causa desse negócio. Ah, eu também. Eu comprei o Nintendo Land com o... Com o... Eu ia deixar usar o emote. O emote do... Ai, puto! Não! Eu... Eu... Nintendo Land... Comprei o Nintendo Land com... Qual o problema de ter opção? Ok, deixa eu falar. Com o Nintendo Land com o... O emote com o... O emote com o... Ai, puto! O emote. Ei, deixa a armistar em paz. É, o cara... O cara não pega a armistar. Comprei o Nintendo Land com... Ok, deixa eu falar. Eu não entendo o... O ódio... Que o povo... Que o povo que não gosta de... Se você não gosta, não precisa jogar. É... Eu só não odeio. Eu só fiz... É... Não, é só porque... Eu não entendo o... O ódio... Eu tenho um outro amigo que... Que vive... Falando... É... 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 É a mesma coisa, Lúcio. Os caras enfriaram o dedo na tomada e ficaram assim... Tardinho. Os caras não podem falar nada agora que eu estou falando. É... Eu já achei... O dedo não pode falar. Só falou a merda esse muleque. Não tem no onde falar? O Luz não pode falar nada, que a verdade eu já achei... Eu já tava prevendo isso. Os dois dedos na tomada. E aí 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 o Luís você perguntou no grupo lá e eu esqueci de responder eu não sei o que o que eu quero fazer eu tô muito é não não eu vou responder mas é que nesse momento posso responder para você que eu tô muito sem ideia não fazer tipo eu quero lanchar talvez no domingo a noite é bom segundo eles foi eleito o melhor hamburgueria de brasília eu adoro que o sato segue eles e marca a gente quando aparece o macaco dançando coração de ouro esse rapaz direto eles devem ver o equipe que esse ricardo é a única pessoa que fala alguma coisa tipo o crepe dog lado o cara tinha tinha uma loja que vendia crepe e hot dog e crepe sabor hot dog bom é bom eu só não gosto muito do do blend de carnes deles só no que vem e aí eu vou ter uma passagem se comprar com a cidência é bem barato compra agora aí que vai ser 50 reais é interessante a promoção e aí o 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 Tio lol tá assistindo? Ou ele só entrou e saiu? Ele saiu da lista, não? Não sei. Tio lol tá assistindo? Ou ele só entrou e saiu? Eu esqueci como usa a máscara. Ele saiu da lista, né? Foi na cara só. Não sei. Nem o Shy Guy Falls. Verdade, esqueci. Shy Guy Falls? O nome do negócio é Shy Guy Falls mesmo. É, Shy Guy Falls. É, Shy Guy Falls. É, Shy Guy Falls. Parece Shy Guy Kai. Cara tímido. O nome do negócio é Shy Guy Falls mesmo. É, Shy Guy Falls. Parece uma... É... Parece um Shy Guy cai. Cara tímido. Cara tímido. Ah, droga. Tem um Sun... Agora que eu percebi que tem um Sunshine... Tem um Shine em cima da coroa. Isso quer dizer que... Maior Sunshine confirmado. Hortense vai ter DLC de Sunshine. É, o leak falava que tem coisa de Orcs nesse Direct. É, é. O leak tava errado. Só os bagulhos não morriam mesmo. Maior Sunshine confirmado. O cara pega um leak real e começa a inventar mentira. O que? O leak falava que tem ouro, ele só inventou. É. Então, ele pega um leak... Tipo, ele pega um leak que tem uma coisa só... Mas então... Não, ele só inventou tudo, pô. Um dos leaks... Um dos leaks... Um dos leaks da... Um dos leaks da... Acho que é um jogo que a gente já sabia. É. Porque eu lembro que no leak do Gurgel tinha... Tinha o original, aí botaram muita coisa por cima depois que falava que ia ter Wolf, não sei o que... Um dos leaks da... Um dos leaks da... Um dos leaks da... Da... Ah, sim, lembro disso. Um dos leaks da... Da... Eu fiquei muito... Eu fiquei... Eu fiquei... Com mais raiva do leak em si... Eu fiquei com raiva desse cara que... Que adicionou coisas... No... No leak. Ou... Ou raiva. Ah, não, porque o Snake... Sei lá quem... Sei lá quem é... Vai se fuder, filho da puta. Eu fiquei com raiva desse cara que... Seu merda. Você não sabe de nada. Ele falou... Ou raiva. Falou uma coisa... Falou... 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 Ele tinha comentado da DLC já... Ai, ai. Enfim. Que que tavam falando antes? Ops. Acho que ia pegar uma coisa bem. Tinha a ver com o leak também. Você nunca sabe o leak. Ah, sim. Teve algum leak que falou sobre... Sobre... Ter Undertale no... Na Direct. Eu fiquei... Eu fiquei... Muito surpreso disso ser verdade. É verdade. Ah, tá. Achei que tava falando do leak do Smash lá, pô. Ah, tá. Não. Undertale nem existia na época, pô. Eu fiquei... Eu fiquei... Muito surpreso. Vai ter o Sans do... O Papyrus do... 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 Do Undertale. Ah, tá. O que, brother? Vai ter o Sans do... O Papyrus do... Do... Do Undertale. O Tobe Fox lá. Falou. Caralho. 4x3. Não passa ele não, Tomás. Vai dar merda. Nossa, conseguiu. Ó, bate o chup pra minha merda. Era o próprio Tobe Fox lá. O Nam. Ele jogou mais um no Tomás. Ó, o Gitu Sushi. Ó, o Gitu Sushi. Esse cara é muito... Muito malvado. Ele jogou muito puta. Ele jogou muito puta. Ah, não. Ele jogou mais um no Tomás. Não, Gitu Sushi. O Karma me atingiu. Esse cara é muito... O Gitu Sushi. O Karma me atingiu. Esse cara é muito... Como ele tá com o quarto? Ah, ele derrubei ele? Boa, boa, boa. Só não mandar Casco pra trás. O Kitu Sushi. O Karma me atingiu. Vai pensar no meu casco. Já tô colocando um verde inimigo naquela hora. Ai! Não vou fazer nada. Ah! 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 Já tô colocando um verde inimigo. Ok, não vou pegar aqui. Ai! Tá... Ô, o Neku Sushi tá com o casco. O quarto que tá contra o casco, não tô mais. Ah, não. Ah! Eu tinha que acreditar, né? Ah, botei na fazenda. Ô, o Neku Sushi tá com o casco. Não vi que tinha maluco. O quarto que tá contra o casco, não tô mais. Irlamentável. Nossa, são três pessoas que conhecem meu pai. Seria que tá concentrado mesmo, né, mano? O maluco parou de falar, tá me dando autospawn agora. Autospawn. Autospawn. Nossa, são três pessoas que conhecem meu pai. Ai, ai. Pensava que hoje eu ia jogar Tomb Raider. Tomb Raider, você joga muito melhor. Ah, sim, claro. Ah, sim, claro. Saber dessa história do Elite do Smash. Deixa eu jogar de Klaus. Qual Smash? Será que a Lara tá no Smash? Será que eu posso falar isso na stream? Será que não... Ah, eu acho que já passou. Acho que ninguém vai ver. Eu acho também. Assim, eu não assinei nenhum non-disclose... Muita. Muta o tweet. Será que a Lara vai ter tweet? Ok. Será que não... Ah, eu acho que já passou. Acho que ninguém vai ver. Eu acho também. Assim, eu não assinei nenhum non-disclose... Muita. Muta o tweet. Muta o tweet. Ok. Muta o tweet. 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 Muta o Belmado o Quai. Muta o Tete. Muta o Tete. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Mas esses detalhes me convenceram que vale a pena. Achei interessante que essas coisas extras, esses poderes que eles mostraram a mais, eles são só estratégicos, eles não são uma game breaker. E dá pra desligar também, e tem o modo de jogar com um monte de controle que eu achei bem legal. Eles mostraram a mais, eles são só estratégicos, eles não são uma game breaker. É legal, mas se eu compraria esse jogo, depois todo mundo comprou. Eu vou comprar independente sim, então. Eu vou comprar, depois de ver o Shen Shope com uma raquete na mão, eu tô vendido, tá vendido. Eu vou comprar independente, porque eu sei que vou jogar aquilo online mesmo, que seja sozinho. Eu vou comprar, depois de ver o Shen Shope com uma raquete na mão, eu tô vendido, tá vendido. Eu espero que o online deixe você botar mais 7, porque o online e o torneio é só de jogar um 7 só. Será que devemos botar private match 3, 5, 7? É legal. Eu acho que você botar mais 7, porque o online e o torneio é só o 7 só. A gente vai jogar quase todas as fases hoje, né? A maioria já foi. A gente já foi um monte! Ai caralho! Tô dando a lembrar que a gente não foi, foi quase que o Final de Top Police já foi também, né? Mane drive foi, nem Bowser castro. A maioria já foi, gente já foi. Bowser castro ainda não foi, nossa, que pecado! Agora eu só saio daqui quando for Eu tô brincando Oi? A gente ia botar no story A Bowser Caster não foi, mas que pecado Falei que pecado não ter ido a Bowser Caster Agora eu só vou quando for Ixi Eu tô brincando Eu tô... não tô falando sério O dude voltou Falei que pecado não ter ido a Bowser Caster Agora eu só vou quando for A bosta abaixo Começa mais Sai, sai, sai Ah, merda Daqui a 10, 11 horas Sai, sai, sai Ah, merda Oi Sabe que enquanto tiver Dependendo de como De como for o marketing Desse Smash A gente vai ter Coisa pra conversar Todo podcast Pode crer A gente vai ter Coisa pra conversar Todo podcast O cara desse que pode Fala que House é ruim Mas é ruim Você é ruim Se fosse bom teriam feito Outra série de House Do cara que sobreviveu Que? Que foi House Você é ruim Tem gol de temporada De gol de pra caramba Cara que você tem Que acabou muito bem Até 5 Caralho Daí continuaram Continuaram Assim né Dizeram Better fall Sol Que acabou muito bem Melhor chamar o Saulo Isso Chamo o Samu É melhor chamar o Saulo. É, eu vou sair aqui. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tuto Tomás. Tchau. Aí, Dolphin Shows. Seu Dolphin Shows ainda não foi. Mas você voltou na Dolphin Shows o quê? Sim. Vou lembrar disso. É. Fiquei marcado que hoje, dia 8 de março. Aí, Dolphin Shows, seu Dolphin Shows ainda não foi. Você voltou na Dolphin Shows? Dia da Mulher. Vou lembrar disso. Nem falei com a minha mãe. Fiquei marcado que hoje em dia 8 de março. Sempre esqueço essas datas. Dia da Mulher. É. Fiquei marcado que hoje em dia 8 de março. Sempre esqueço essas datas. Dia da Mulher. vaga essa luta. Uou, como ele faturou 3 milhões utilizando uma técnica que nem ele acreditou que daria sério. Pô, clica aí, hein? Eu acho que... Acho que vale. Não, o pior é que isso é publicação sujeira. Pô, clica aí, hein? Eu acho que... Fala pra caralho no grupo do macaco. É, o Toby... Toby Fox sobre... Olha isso aqui, olha isso aqui. Toby Fox sobre... sobre Undertale na... No Switch. Eu sou um grande fã da Nintendo. Espero que Mario jogue meu jogo. É, o Toby... Toby Fox sobre... É sério? Aham. Esse aqui? Legal. Toby Fox sobre... sobre Undertale na... No Switch. Eu sou um grande fã da Nintendo. Espero que Mario jogue meu jogo. Como será o Moveset dos Inglings? Eu tô muito curioso pra saber. Rotaciona a cada duas horas. É o... É o... É o... É o... É o... O Final Smash deles é... A... A Kylie e a Mary chamam pro... Pro... Pra mostrar as fases. Da rotação. É o... É o... O Final Smash deles é... É o... A Kylie e a Mary chamam... Ah, então. Tem um jogo por minuto. Tô falando de Mario Kartini com o Luca. Aí ele falou... Vê o complexo da miséria. Pelo que tem um Waves Dash pra comprar Arcade Stick pra jogar Mario Kartini. Tá bem complexo mesmo. Não era a mecânica de Counter e Dash. O Lies. Super especial e o especial. Vamos ver o que eles vão contar com isso aí. Eu... Eu achei interessante. É. Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que ligado, né? Parecendo roubado que nem outras coisas antigamente. É, pois é. A animação do especial super, ela parece bem curtinha. Pera que sim. Ah, eu achei interessante. Eu achei que... Eu achei que... Ah, o D.U.T. é um Smash roubadaço. Impossível, Pé. É, pois é. A animação do especial super, ela parece muito curtinha. Parece que tem um... Parece que tem um... Você não tem que manejar recursos durante a partida. Não, o D.U.T. é interessante. É que tem um ataque. Na verdade, é aquele shot... Aquele tiro... Tira. O atacado que você vira, parece bem... Parece difícil. Parece difícil pra ele. Parece que não tem recursos. Não! Aquele shot... Droga. Ah, não. Ainda é a última volta. Você sempre tocou isso direto, meu tio. Quando a pista é ruim, ela parece que dura 3 horas. Ah, não. Ainda é a última volta. Ele voltou na fase, acho que ele vai te dar. É, não. É... Toma... A pista é ruim. Parece que dura 3 horas. Ah, talvez seja por isso. Joga raio, joga raio, joga raio, joga raio, joga raio Não, aaaah Sai, 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 sai Podia ser pior Ah, cadê o negócio que o Sato mandou? Sai, 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 sai A gente já vai ver Melhor assim Tem que gravar a área Tem que gravar a área Tem que gravar a área A gente já vai ver Tem que gravar a área Vou aceitar esse desafio aí Vou dar um soco na cara dele Ah, pera, Smash é no jogo? Chapa que era minha mão na tua cara Vou aceitar esse desafio aí Vou dar um soco na cara dele Ah, pera, Smash é no jogo? Ah, pera, Smash é no jogo? Que é minha mão na tua cara Essa é a intro direct, é tão épico É até um anúncio de Undertale, foi épico Foi épico? É tão épico que não tem nem data Piadinha, piadinha de sangue, papai Tem jogo que você anuncia o dia certinho Tem jogo que você anuncia a Season Tem jogo que você anuncia a Season Tem jogo que você anuncia a Season Tem jogo que você anuncia o Ano E tem jogo que você coloca só Eventual ali, né? Um dia, né? É, um dia aí Um dia talvez Se a F já pegar pro Switch? Ah, tu não jogou o jogo, né, F? Você fala bem pra cara do jogo, adoro defender o jogo Por dia, né? Por dia, né? É porque se eu jogar ele vai vir pra uma bossa aí Ele não vai querer se enganar Eu gosto do jogo, mas eu não creio o curso Fazer o curso Imagina A gente criou o poder frente, né? Eu acho o jogo legal, não tem nada acontecendo Não, porque se eu jogar ele vai vir pra uma bossa aí Não tem nada acontecendo É pro... Ah, Tropical Freeze, né? A gente criou o poder frente Não, não, não É, eu falo do jogo Eu acho que... Eu falo do jogo Tem que falar desse jogo A gente nem saiu pra você falar nada Que jogo? O Yoshi Ele tá falando pro Moro agora Ah, o Lioh é muito bom É, então Eu falo do jogo Tá, a pena Tem que falar desse jogo É, você nem jogou Eu nem fiz match que eu vou colocar ali É Vou botar o Rioma Ah, o Neck Vou botar o Rioma O match Morse Eu não, ironicamente, quero o Soler, não acho que é nesse poder, porque é nesse poder botar ou o som do sapato, né? Agora pode. É? Eu não, ironicamente, quero o Soler. Ah, sim, prefiro... sei lá... Não é que eu quero, mas agora pelo menos... Prefiro uns 128 personagens antes, mas... Sim, prefiro... Mas eles podem. Não sei lá, né? 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 Até agora eu tô... eu pensei agora no... na piada do... ah, filha da mãe! Qual piada? Na piada do... ai, ai, ai... Ah, até agora eu tô... Na... dos Ice Climbers voltando, só que só no modo dock. Na piada do... ai, ai, ai... Na piada do... ai, 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 ai... Na... 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 dos Ice Climbers voltando, só que só no modo dock. Tum, 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 tum... Seria bom se caísse num desses Randall e fosse... Balzer... Balzer Castle... Balzer Castle... Balzer Castle Roll... Seria bom se caísse num desses Randall e fosse... Balzer... Caraca, Smash Bros! Balzer Castle... Balzer Castle... Balzer Castle... O... meu vídeo reagindo ao Smash já é o... o... clipe... Mais assistido do ano. Mas passou aquele Death 3 já? Ou tá perto ainda? Ou não tá perto? Não, a Death 3 é... os 90. O... clipe mais assistido do ano. Mas é só 33, mas é tipo... o mais visto... Desse ano já. Acho que vai ser difícil passar agora. Desse ano de The Wizard. Coisa que o Retro Studio revela é tipo toda a internet. É. E você tem... você tem uma reação absurda, cara. Mais visto... Fala de... É. Acho que o amigo do Solar tá me deixando mais incrédulo que o Smash... Fala de... É... É. 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 Quem é que te lembrava desse dia por causa do Amigo do Solé? Porque o... porque o Smash ia ser... revelado algum dia. Ah, não. Merda. O Amigo do Solé é uma coisa que eu não achava que ia existir. Porque o Smash ia ser... revelado algum dia. Ah, não. Como isso aconteceu? Tipo, foi um software? Foi um... Foi um software. Não é difícil de se engraçar, não é? É sério mesmo. Como isso aconteceu? Eu não tido imaginar. Foi um software. Não, não. É sério mesmo. Foi um software. Foi um software bonitinho. Foi a From Software que pediu para fazer? Ou foi a Nintendo que falou... Tenta correr atrás as coisas. Bora fazer um Amigo aí. Um Amigo maneiro. Ah. Tá, claro. Ah. Ah, meu Deus. Malarede está passando. Ah, tá. Claro. Ah. 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 Ah, que susto. Ai que susto! Ai que susto! Não! Não! Ah! Ok! Vale! Ai que susto! Ai que susto! Não! 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 Ok! Esse char que você mandou aí é recém, sabe? Aham! Falei agora com ele! Olha o cara! Ainda tem o número do Pio aí! Já tem na Steam! Olha o cara! Olha o circuito não foi? Ah! Foi! Foi! Foi uma vez! Ah! Disse que ia botar Rando! Depois 3! O Luca mandou esse aqui! O cara ficou um putaço com o Crash! Ah! Foi! Foi! Foi uma vez! Ah! Foi! Foi uma vez! Vou botar aqui... Depois 3! F*** que! F*** que ativision! I hope you go bankrupt! So f*** Nintendo and this sh**... Underpowered, overpriced, piece of plastic sh**! F*** que ativision! Crash Bandicoot... The first 3 used... Should've been exclusive to Sony... I suffered all the decad of dirty... Destiny Space... On Sony E3... No Activision, pode o Crash ainda ativar o tempo deste vídeo? Activision, depois do Spyro Trilogy. Eu espero que você morre. Eu acho que depois disso aqui... Olha só! Já tá confirmado que não é forte, né? O Crash do PC vai descer do PS. Eu espero que você morre. O PC ainda? É, porque no console não é. Caralho! Olha só! Ah, do PC? Achei que era no Switch. Não, não. Switch vai ser 30 igual ao do PC. O PC vai ser 30? O que se chamou Super? Tem que ter Smash. É, a galera resume falando de Smash Bros, mas é Super Smash Bros. Que nem Mario Bros, é Super Mario Bros. O Switch vai ser 30 igual ao do PC. Ou diminuindo pra SSB. Maldito Febs! Não, na verdade vocês resumem só 3 Smash. Hora jogar Smash! Hora jogar Smash! É, se você não joga, bora jogar Super! Se você não joga Super Mario toda hora? Pode ser Super Mario Bros, pode ser Super Ghost in Ghost... Pode ser Super... Super... Não, é, eu gosto sem falar, bora jogar Mario. Espera aí, tem mil Mario's. A gente fala Mario Kart... Não, sim... Mas Smash só tem... Não tem outro jogo que se chama Smash. Não, não tem outro jogo que se chama Smash. Mas no outro jogo que se chama Smash. Tem uma coisa que é popular aqui online. Smash não. Vamos jogar Smash e Smash Malfe. Mas nenhum se chama Smej. Nenhum se chama Smej. Smej é o da galera, mas nenhum se chama Smej. Eu queria só dizer que esse Mario Kart é muito delicioso. Qual kart? Esse Mario Kart, esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. Eu não me canso de jogar, mesmo sendo... Deixa eu ver como é que tá aquela traje daí. Eu croquei. Croque. Vai ter animação do que? Vai, vai. Aparentemente o Benedict Cumberbatch que vai... Dublar! Ah, filho da mãe. Até Smej sair, Smej é o nome de Star Wars. É verdade. O Benedict Cumberbatch. O Jim Carrey. O Jim Carrey tá maluco, cara. O Benedict é bom, velho. O Jim Carrey tá louco mesmo, velho. Ou ele descobriu a verdade do universo. O Jim Carrey. O Jim Carrey tá maluco, cara. Ele ficou bom, velho. Tô dando errado agora. 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 Eu acho que ele é ruim, só que eu acho que ele é lá que será aqui. Mas se eu pegar, não vou pegar o PC, não. Não sei. Pode, no PC nem vale a pena, né? Como não, velho? A comunidade morre muito rápido no PC. Só os antigos tem público. Pode PC nem vale a pena, né? E os Black Ops. O que que é essa primeira imagem? Não entendi. É o Godot? Como não, velho? É o Godot? É, pô. Tu não lembra, velho? Ah, tá. Tu viu a do Memes que postava? Ok, essa... Essa corrida vai ser a minha última. Não, essa é a RG3. Não, velho. Flatir. É, pô. Tu não lembra? Precisa mais três, beleza? Ok. Essa é a primeira. Ok, essa... Essa é a primeira das três últimas. Exatamente. Não, essa é a RG3. Flatir. Ai, ai, hein? Precisa mais três, beleza? Ok. Mano, eu tenho natação. Já chegou aí na montada de uma que funciona uma lugar de coisa. Mano, tem votação, cara. Natação. Votação? Tens de votação? Ah, ele... Natation. Mano, eu tenho natação. De manhã, eu tenho natação. De manhã, eu tenho natação. Mano, eu tenho natação. Mano, eu tenho natação. Mano, eu tenho natação. Natação. Ah, eu tô... Natação. Natação. O que é que eu vou botar a Sakura e não no olho dela? É incrível que vira anime na internet, né? Nunca imagine essa porra vira anime. Por que esse cara é o Sakurai? Eu não sei. O que aconteceu? Ele colocou, porra. Sei lá. Não. É, o Sakurai que falou, hum... Eu seria... Qual esse meme de Sakurai legal? Eu não sei também. É, o Sakurai que falou, hum... Eu seria... Ele mesmo tá zoando, pô. Como assim ele mesmo tá zoando? No Twitter dele, eu ouvi no Twitter de mentira. Ah, não. Vai no Twitter do Sakurai, você vai ver que ele mesmo tá zoando. Esse agora não tem cara de trinta do vídeo. Não, a gente... Não sei. Ah, não, caiu. Nintendo of Europe. Nintendo of Fantastic. É para o check-out. Nintendo of Fantastic é babaca. Eu bloqueei eles. Porque eles são desses de... De fazer anúncio fake. Então, eu vi um desses e achei engraçado. Porque achei que era verdade alguém entendo Antarctica. Ah, tá isso aqui. Isso que impedi pelo nome do canal. Aqueles são desses de... De fazer anúncio fake. Então, eu achei engraçado. Achei que era verdade alguém entendo Antarctica. Isso que impedi pelo nome do canal. Que eles são... Então, o Spyro Trilogy que for sair, vai sair para os consoles também. Não confiem nas cuidadas da Sony. Vai sair um Spyro Trilogy? Claro que sim. É a lenda, né? Poxa, só tu me segue no Twitter, velho. Eu também sou no Twitter. O que isso me segue no Twitter? Sim. Eu não uso Twitter. Eu uso Twitter. Eu resumo. Agora eu vi isso. Só tu me segue. Poxa, mas eu acho que eu te segui em dezembro do ano retrasado. Sim. Deixa eu deixar. Ai, caralho. Eu nem sabia que você viu o link. Eu não sabia que você viu o link. Tu só tweetou uma. Ah, não. Eu devia ter usado a estrela. Caraca, é a terceira estrela que eu perco. Nem lembro qual é o tweet. Com o raio. Ah, não. Eu devia ter usado a estrela. É a terceira estrela que eu perco. Não lembro qual é o raio. É, que horas. É só isso. Ah, foi hoje isso. Ontem. Ué. Ah, é porque eu não te sigo? Não, só tem um tweet, velho. É, que horas. É só isso. Não, não do Twitter. Ah, foi hoje isso. Ontem. Ué. Ué, eu sigo o Luan também. Não sabia, velho. Olha aí. Eu sigo o Fast também. Tego o Fast. É, que horas. Ah, é o Fast. Ah, é o Fast. É, é o Fast. É, que nem o Ali. É, eu nem uso isso. Não, o Fast também está no Fast. Nem usa a pôr. O Twitter é a maior fonte de pétalas, é o amor. Ah, é o Fast. Uhum. Então acompanha uma notícia de vez em quando. Umas promoções aparecem. Não, não. Já tem coisas demais pra procrastinar. Tem uma fonte de pétalas. Não perco muito tempo no Twitter não. Eu vejo no máximo meia hora. Eu vou perguntar a notícia de vez em quando. Uma promoção minha, parece. Porra, aí você junta. 48 dias, você perdeu um dia vendo Twitter. Caralho, foi rápido. Não perco muito tempo no Twitter não. Eu vejo no máximo meia hora. Não é isso, então? Sei lá. Fiz a conta. É, velho. 48 dias. Você perdeu um dia vendo Twitter não. Caralho, foi rápido. Eita. É, tá certo. Um dia, metade. Kim Jong-un e Trump concordam em se encontrarem pessoalmente pra discutir. Jogar Smash. Desnuclearização. Só o Chico tá vindo aí. Tá vendo? Foi de hoje essa notícia? É, aparentemente. Você viu o que a Nintendo faz? É porque eles querem jogar o Smash. Eles não querem fazer ganha, querem fazer Smash. Eles querem resolver isso no Smash. Vou roubar essa piada. Eles não podem destruir o mundo antes de sair o Smash 5. Qual será qual é o seu tipo do Switch? Não vai ser Smash 5, mas vai ser Smash 4 Switch. Vou roubar essa piada. Smash Bros. Disney. Super Smash Bros. Ker-Puple. Qual será qual é o seu tipo? Não vai ser Smash 4 Switch. Sem goza de Ker-Puple. Super Smash Bros. Souls. Eu ainda sonho no Super Smash Bros. Clash. Super Smash Bros. Clash. Super Smash Bros. Royale. Super Smash Bros. Universo né, galera? Agora vai. Eu ainda sonho no Super Smash Bros. Clash. Passa. Em inglês vai ser alguma palavra relacionada com briga. Em japonês vai ser uma letra. Super Smash Bros. Red Nator. Super Smash Bros.... Super Smash Bros. Kimishima. São duas versões. É, a versão Kimishima e a versão Red Nator. Kimishima é aquela versão lá... É aquela foto que... Com ele... Com os olhos... Com os óculos brilhando. Tipo, no anime. Eu lembro de te usar aquela foto pra provar o líquido no NX antes do seu Switch. Que tinha o reflexo no óculos, cara. Árvore do prédio da NX antes do que alguém viu no Google. Com os olhos... Com os óculos brilhando. Caralho. Ah, o anime que te usava pela foto pra provar o líquido no NX antes do seu Switch. Que tinha o reflexo no óculos, cara. Árvore do prédio da NX antes do que alguém viu no Google. Super Smash Bros. Retro. Ah, não. Esse remake do... Super Smash Bros. Brinks Wonder. Ah, não. Eu não sei. Acho que eu vou botar alguma coisa genérica. Super Smash Bros. Marco. Super Smash Bros. Cross. Porque ele tem duas versões ali de portátil. Ah, puta que pariu. Vai se fuder. Mas eu acho que o... Mas eu acho que o... Mas eu acho que o... Super Smash Bros. Legacy. Super Smash Bros. 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 Eu quero música de Mesh 5, no Nintendo. Eu quero música de Mesh 5, alguma coisa de Mário. Alguma coisa de Mário. Eu quero música de Channel Blade 2, todas. Por favor, todas. Sai, 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 sai. O Sakurai zerou o jogo, ele vai botar muito no Sabor. Eu tenho música de Mesh. Você acredita nele, velho. Você acabou de falar recentemente que não queria dirigir o próximo. Eu queria ser mais um consultante. Será que ele é só consultante mesmo? Pode ser, né? Você acredita nele, velho. Ele é porta-voz só no Twitter. Porta-voz público do bagulho. Mas não quer dizer que ele tá no jogo. Será que ele é só consultante mesmo? Cara, pode ser, né? Ele está trabalhando já há um tempão. Ele é porta-voz só no Twitter. Apesar de achar massa os caras se juntarem, o Trump e o Kim Jong-un finalmente sentarem pra conversar. Apesar de achar massa... Alguém rouba o lanche ou alguém no meio da conversa aí. Ué, você roubeu o meu lanche? Não, não fui eu. Vé, essa reunião eu só consigo pensar no... 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 Ned Stark indo pra casa e negócio. Acho que é o Ned Stark. Nenhum dos dois, né? A gente vai saber logo logo. Ué, você roubeu o lanche? Não, não fui eu. Tem um cara chamado Rato, do Brasil, na sala. Nenhum... Uma mulher. É um homem... Acho que é o Ned Stark. A gente vai saber logo logo. Como você sabe que a mulher é por causa da vossa? É um homem ou o Miku? O Miku é um avatá dela. Cara, essa fase... Essa pista... É o que prova que... Que o... Que o Mario Kart Wii... É um erro. Essa pista é boa pra caramba. É não, essa pista é boa pra caramba. Aqui. No Mario Kart Wii ela era um erro. Não, você tá errado. O Mario Kart Wii eu ia me fudir porque era uma quebrada. Não, você tá errado. O Mario Kart Wii tinha um online bom, tinha força legal. Não, o N era do Mario Kart Wii. O Mario Kart Wii era bom. Ele não era melhor que o DS, mas era bom. O Mario Kart Wii tinha um online bom. Aí o 7 superou os dois. E agora o 8 superou todos. O 7 era o melhor até sair o 8 pra mim. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é unânime. Todos os... Todos os... Nossa, você tá errado. Botaram a sombra do Angry Box no Pará do Smash. Opa! Angry Box. Ele ganhou um torneio com muito cuidado. Não! Ai, caramba! Ah não! Saiiii! Ok. Ok. Essa foi a ultima? Não. Meu Deus. Olha só, você foi honesto. Você podia ter se aproveitado da minha ingenuidade falando. Ok. Essa foi a ultima? Não, você passou né? Ok. Essa foi a ultima? Não. Meu Deus. Olha só, você foi honesto. Ah não, não tem nada que me falsificar. Eu acho que vocês são de News da Nintendo, é aquele coisa que me acha. Eu quero Amiibo do Soler. Compra então. Os Amiibo da Squid Sisters vão sair dia 13 de julho. Ah, eu tenho que comprar um... No News da Nintendo. Tenho que comprar um... Os Amiibo da Squid Sisters vão sair dia 13 de julho. Tenho que comprar uma pré-venda desses Amiibos. Para entregar lá na casa do meu irmão. Quero muito. A Marina. Tenho que comprar uma pré-venda desses Amiibos. Para entregar lá na casa do meu irmão. Caralho. Mas eu não tinha... Quero muito. A Marina. Eu vou... Ganondorf. Você não tinha o inkling, pô? Do... Do... Não, não. Eu só tenho o inkling. Ah, é. Que que eu falei de foda? Eu vou... Você não tinha o inkling, pô? Isso é foda. Não, não. Na cama, faz colacho. Falei os cara certo, velho. Na cama ou grau. Que que eu falei de foda? Ah, é. Não, não é isso não. No beco ou no carro. Eu sou sinistro. Você é foda. Queimado. Mano, qual será a lore dessa... Dessa DLC do Splatoon? Na cama. Qual será a lore do seu épico amigo? No beco ou no carro. Será que ela é irmã de alguma... É irmã rejeitada de alguma das Squid Sisters? Porque ela quer provar isso? Mano, qual será a lore dessa DLC? É porque ela acaba perdendo a memória, né? É. Tem tipo... Será que ela é irmã de alguma... É irmã rejeitada de alguma das Squid Sisters? Ah, os Wachtolins aqui. Ou. É porque ela acaba perdendo a memória. Tipo... Eles fizeram o Splatoon 2 mola no corre, né? Tipo... Ou. Faz esse jogo logo pra gente ter nos primeiros meses de lançamento do Switch. Deu certo. Não. Tá. Tudo bem, deu certo. Mas aí agora eles estão fazendo conteúdo que eles... Iam fazer o que eles fariam pro... Se tivessem mais tempo. Não. Faz sentido. Eu gosto de pensar isso, pelo menos. Não sei se... Não, eu acho que o jogo foi rushado mesmo. Mas eu acho que mesmo sendo rushado ele conseguiu esperar o que eles... É, não. Com certeza, mas... Mas é, o singleplay acho que foi o mais claramente que eles refizeram o Doom de novo. Tipo, e até o último chefe reusado. Ah, não. Pô, eu não... Se tiver Splatoon 3 eu não quero que eles façam desse formato, né? Porque foi muito chato no começo do Splatoon 2 que não tinha porra nenhuma. Ah, você disse que eu lançar a longo prazo as coisas? É. Vou fazer de novo isso. Mas não com pouca coisa. Ó, vazou um chefe novo aí do Splatoon. Splatoon? Eu não vou ver não. É. Olhei, olhei. Ah, spoiler. É, é zoeira. Deixa eu ver. Pô, que símbolo é esse ali do On em cima do seu Switch, Gurgel? No menu. O que é aquilo? É o quê? Laranja On. O que é aquilo? Ah, sim. É... Controle parental, é. O que isso serve? É porque eu tô com... Eu tenho um aplicativo, né? É, você viu. Você pode ver as horas que você joga em cada jogo. Ah. Legal. É assim que você vê. Ao invés de ter um negócio que tinha no 3DS, eles botam isso. É. Não é negro. Não precisa botar... Não, mas tipo, eu não sabia o que ficava ali em cima. Precisa botar alguma senha, alguma coisa ou não? Aí, ó. Meu jogo mais jogado é Picross. Tem que... Mas a senha você tem que usar toda hora que você acessar o Switch? Não, não. Toda hora você vai botar alguma coisa importante. Por internet, coisa e tal. Ah. Não, não. Mas isso é só se você ligar essa parte. Tipo... Mas se você ligar essa parte, não grava mais horas, né? É. Eu acho que não. No caso... A única coisa que ele tá fazendo é... Vendo o tempo que eu tenho jogado. Mais nada. Ah, e... Toda vez que eu baixo um jogo... Eu recebo a notificação. Tipo... Baixou tal o jogo nesse... Sério? Eu não tenho essa notificação. É. E aí... A Carol também tá com esse... Aplicativo. Porque... Ela achou... Ela achou legal. Aí... Quando eu baixo um jogo, ela... Ela fala... Eu quero jogar esse jogo! Eu baixei... Eu baixei Overcooked... É... Pra ela. Porque ela queria um jogo de... De... Fazer comida lá. E... É... E... E... E aí... Era pra ser surpresa... Só que aí ela recebeu a... É... 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 Interessante. Bom... Eu vou... Saindo aqui... É... Porque eu tenho que dormir cedo... Porque amanhã eu tenho natação. É a votação. É... Então... Um beijo... Pra vocês. Tchau tchau. Tchau. Até mais. Tchau.